Isso tem uma taxa extra, tá? Tem uma taxa extra. O Conec tá bom pra você pagar daí? Não podia estar em um lugar melhor no meu aniversário. E aproveitar pra deixar um abraço pra todos os corretores e nossas assessorias. Legal, obrigado aí. Parabéns, tudo de boa. Saúde. Obrigado, vai. Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. A Sompos Segura. Curta o melhor da música com a gente. Você está sintonizado na Gazeta FM 88,1. É a minha rádio. E a sua também. Promoções exclusivas pra você. Viva! Gazeta FM. A primeira. Oferecimento. Megachute. Ganhar até 10 mil reais pode ser mais fácil do que pênalti sem goleiro. Alô, alô, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Data FIFA e por isso um programa mais que especial pra você. Já tá uma agitação muito grande aqui nos nossos estúdios. Porque hoje nós teremos o debate com os candidatos à presidência do Corinthians. Os candidatos já estão na nossa bancada, ao lado do nosso time. E você em casa é o nosso convidado pra acompanhar este debate muito, muito importante. No próximo dia 25 de novembro, vamos ter eleições no Corinthians. O associado é quem vai escolher o novo presidente do clube. E toda a família corintiana, os associados, a torcida, todo mundo numa ansiedade muito grande, né? Pra esse debate de logo mais. Bom, agora eu queria agradecer muito, né? A Gazeta tem a honra de realizar pela primeira vez na história da televisão brasileira aberta um debate com os candidatos à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. André Luiz de Oliveira, mais conhecido como André Negão, e Augusto Melo vão expor ideias, propostas e projetos que devem definir o futuro de um dos maiores times do Brasil e do mundo. Eleição que vai acontecer no próximo dia 25 de novembro, como eu falei pra vocês. Esse debate será dividido nos seguintes segmentos. Apresentação inicial de cada candidato. Depois, primeira rodada de perguntas da equipe do Mesa Redonda. Na sequência, rodada de perguntas de candidato pra candidato. Olha só que interessante. Na sequência, rodada de perguntas dos jornalistas convidados. Segunda rodada de perguntas da nossa equipe e as considerações finais de cada candidato. A ordem dos candidatos em cada segmento será definida por sorteio. A direção do programa, com apoio da assessoria jurídica da Fundação Casper Líbero, vai avaliar eventuais pedidos de direito de respostas. Para não nos alongarmos demais, eu vou rapidamente ao Boa Noite da Michele Gianella e depois eu vou explicar a cada segmento, a cada dinâmica, como é que vai ser a nossa dinâmica. Boa noite, porque temos presentes pro nosso público e tá todo mundo numa ansiedade muito grande com esse debate, né Michele? Boa noite. Quem fala, Osmar Garrafa? Muito boa noite pra você e pra todos os nossos telespectadores. Parabéns a todos os professores aí do Brasil por esse dia tão especial. E hoje aqui no Mesa Redonda tem presente pra você que tá em casa, claro, e participar, colocando o hashtag Mesa Redonda no Twitter. É o seguinte, primeiro presente, Cirúrgica Cinete, que apoia o Clube Juventus da Moca, tá dando de presente esse lindo kit da categoria de base sub-17, que disputará a Taça São Paulo em janeiro. Hoje o presente tem camisa masculina tamanho GG, camisa feminina GG em homenagem ao Outubro Rosa, boné da Altex Sports, tudo isso junto com o Kit Cinete, que tem gel de arnica, cinta lombar e coxal. Tudo isso é o primeiro presente da noite. Segundo presente da noite, claro, debate dos candidatos à presidência do Corinthians, tem sim camisa do Corinthians de presente pra você, tamanho G, dá um presentão aí da Arroba RM Multimarcas 2017 Oficial, tá certo? E a camisa da Rádio Gazeta FM, tamanho P, e a bola da Topper, da nossa parceira Loja Gold Placa, Arroba Loja Gold Placa, lá de Santo André. Tem dois presentes pra você aí de casa, que participar com a gente pelo Twitter e nossas redes sociais. Legal, legal, Michelle. O nosso time está por aqui, boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Garrafo, boa noite a todos. De importante hoje, né, Paulinho? Importante, lógico, pra mim é muito importante. Tiago Salazar, setorista do Corinthians, boa noite, Salazar. Boa noite, Garrafo, a todos que estão na mesa. Um dia histórico, eu diria, mais do que importante. Um dia histórico pra história aqui da Gazeta, da Televisão Brasileira e, claro, pra todos os corintianos, né? Miller também conosco, boa noite, Miller. Boa noite, Garrafo, boa noite a todos. Bom, o negócio é o seguinte, gente, a Michelle vai conduzir o sorteio, então, nesse momento, para sabermos qual candidato vai dar a largada nesse debate. Cada um dos concorrentes terá um minuto e meio para se apresentar ao nosso público. Então, a Michelle vai sortear para saber qual candidato vai se apresentar primeiro. Vamos lá, Michelle. André Negão. André Negão, perfeito, André Negão. Boa noite, André Negão. Boa noite, boa noite, Garrafo. Candidato à presidência do Corinthians. Boa noite. Eu gostaria que você fizesse a sua apresentação e respondesse por que você quer ser presidente do Corinthians. O tempo de resposta para cada candidato está na tela. Pois não? Olá. Primeiro, eu quero agradecer a TV Gazeta, agradecer a todos os jornalistas que estão aqui presentes, agradecer toda a galera que está aí do lado de fora. Eu me preparei durante 35 anos para ser presidente do Corinthians. Nesses 35 anos, eu fui fazer cursos, eu fui me aperfeiçoar e por isso que eu pretendo, nesse momento, ser candidato a presidente do Corinthians. Então, eu fiz curso máster de gestão de futebol, eu fiz curso de gestão desportiva e de lazer. Eu fiquei durante sete anos num clube da prefeitura, onde era clube esportivo. Então, durante esse tempo todo, eu me procurei. Eu fui diretor administrativo duas vezes, eu fui vice-presidente do clube uma vez e hoje eu sou vice-presidente do conselho deliberativo e fui presidente do conselho de ética. Então, eu tenho uma vida toda virada ao futebol. E aí, nesse tempo todo, nesses 35 anos, eu fui a pessoa que mais fez obras no Corinthians. Então, ajudei a construir o CT de base, ajudei a construir o CT profissional, fiz todas as reformas no Parque São Jorge, ajudei na parte da construção da Arena Corinthians. Então, eu tenho 35 anos de serviço prestado pelo Corinthians. Então, isso me credencia a ser presidente do Corinthians nesse momento. Tá certo. O tempo esgotado. Então, tá aí a apresentação do André Negão e agora a apresentação do Augusto Mello. Boa noite, Augusto. Gostaria que você fizesse a sua apresentação ao nosso público e também por que, a mesma pergunta que eu fiz ao André, faço a você, por que você quer ser presidente do Corinthians? Boa noite a todos. Boa noite, Michele. Sempre as damas primeiro, com certeza. Garrafa, Paulo Sérgio, Salazar, Miller. Boa noite, candidato. A todos presentes. É uma honra. Parabéns à TV Gazeta, a Casper Liber, por esse programa inédito. Vai ficar para a história isso, com certeza. Um fato muito bacana na área esportiva. E tenho certeza que isso daqui para frente vai acontecer muito em outros clubes. Como o candidato disse, todas as qualidades dele que foi feita dentro do nosso clube, eu quero deixar uma coisa bem clara. O Augusto. Por que o Augusto ser candidato ao presidente do Corinthians? Como o próprio ex-candidato, o ex-presidente André Sanches declarou ontem, num evento feito pelo candidato, que o nosso clube realmente está abandonado, que o nosso clube está à deriva. Já há alguns anos vem acontecendo isso. E pela primeira vez o sócio acordou, o sócio está ciente. O clube realmente precisa de uma mudança. Assim como no futebol, há alguns anos vem deixando de ser protagonista. Há quatro anos não ganhamos um título. Então, o Augusto hoje, o único, um candidato que conseguiu reunir toda a sua oposição pela primeira vez na história, porque também a oposição acordou. O Corinthians precisa de socorro. O Corinthians passa um momento muito difícil. Pela primeira vez também estamos unindo muitas chapas nos apoiando. Chapa 82, 83, 90, 77, 30, 55. Ok. São algumas chapas que estão nos apoiando. E hoje também fechamos a chapa 21. Ok, ok. Uma chapa de uma grande revelança no clube, que está nos apoiando. Eu peço, peço então que os candidatos respeitem o tempo de 1h30 para a resposta. Ok. É 1h30, né, diretor? É isso? Vocês estão conseguindo visualizar o reloginho? O reloginho está na principal aqui? Onde está esse reloginho, Chile? Fica aí embaixo do horário ali. Está embaixo. Está vendo ali, ó? É difícil. Não dá para colocar no seu telão não, né, Garrafá? É, se você colocasse aqui no telão ficaria melhor, porque o nosso relógio está bem na frente. E no meu telão também. Se você conseguir colocar aqui, vai ficar mais fácil. O Augusto não viu o Garrafá. É, nem eu estou vendo aqui. Nem o André viu o relógio. Mas a gente, o diretor, me sinalizou aqui. Você, por gentileza, Chile, só assim, quando esgotar o tempo, você tocar a campainha nos facilita aqui. Mas eu preciso que você coloque o tempo nessa tela aqui, para que os candidatos possam observar. Fica mais fácil para a gente poder acelerar. Fica mais fácil, porque naquele principal telão, o tempo que está aparecendo, mas ele ficou encoberto. Bom, vamos agora, então, a primeira rodada de perguntas dos integrantes da nossa equipe. Neste segmento, as perguntas serão feitas alternadamente entre os candidatos. São 30 segundos para a pergunta, certo? Um minuto e meio para a resposta de cada candidato. 45 segundos para o comentário do adversário e mais 45 segundos para a réplica. Michele vai conduzir agora, então, o sorteio para definir quem começa esse bloco. E eu peço, então, o Chile aí para providenciar, por gentileza, aqui, o tempo dos candidatos aqui, se não me interromper pela campainha. Vamos lá, Michele. André Negão. André Negão. Acho que só tem meu nome aí. É, só tem seu nome aí. André Negão. A gente me checou, tá bom? Tem as bolinhas dos dois candidatos. Nós temos aí quantas bolinhas, Michele? Temos 10 bolinhas, 5 com a fotinho de cada candidato que foi certificado aqui pela equipe. Então, André Negão começa respondendo. A primeira pergunta é do Paulo Sérgio. Aí depois, só para explicar, na sequência, o Tiago Salazar perguntou ao Augusto Melo, o Miller ao André, assim, vai rodando toda a equipe. Depois, na nossa segunda, inverte as perguntas. Então, Paulo Sérgio, a sua primeira pergunta é ao candidato André Negão. André, você já sabe, eu saí da base do Corinthians, né? Eu, com 13 anos, comecei ali na base e uma grande história dentro do clube até chegar a ser campeão do mundo por um trabalho que foi feito na base. Então, eu vou sempre defender a base. Hoje, nós temos aí o gestor, nós temos o Jacinto Ribeiro, né? O Jassa, como uma influência forte ali dentro da base. E a minha pergunta é se você for eleito, você pretende manter essa influência do Jassa nas categorias de base? Olha, o diretor da base hoje é o Neto. Então, talvez eu não sei o que o Jassa faz na base, você está dizendo, eu desconheço. Eu sei que a base, nesses últimos anos aqui, fez um bom trabalho, está desenvolvendo um bom trabalho. É só você ver todos os jogadores que subiu profissional agora. E a gente vem trabalhando. E, para te dizer bem a verdade, nós vamos ter mudanças. A nossa eleição é exatamente visando uma mudança geral em todos os segmentos do clube. E a base é primordial. A base, principalmente, nós vamos começar, nós vamos retomar. Para você ter uma ideia, quem começou e iniciou as obras do CT de base foi na nossa gestão, a gestão que eu era diretor administrativo. Foi nós que terminamos a primeira fase. Agora nós vamos começar a segunda fase. Então, para isso, vai ter mudança. Nós vamos contratar um especialista de mercado, você pode ter certeza, uma pessoa que venha para lá e consiga contribuir para que a gente tenha ainda muito mais revelação do que nós já estamos tendo nesse momento. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos fixar com bastante atenção nos projetos que vão ser desenvolvidos na base, para que a gente tenha uma melhoria e para que a gente traga novidades. Vamos trazer a especialidade de scout, que a gente sempre foi especialista nisso. Nós vamos aumentar a nossa gestão exatamente em cima disso. Bom, está aí a resposta do André Negão. Gostaria que o candidato Augusto Melo agora comentasse em 45 segundos a resposta do candidato André Negão. Bem, o candidato, ele fala que vai trazer pessoas especialistas, né? Para a base, principalmente, coisa que nunca houve, né? Sempre foi a mesma gestão em 16 anos, sai um, entra outro, da mesma forma. E isso eu me orgulho. Quando ele fala que tem um bom trabalho, eu estive lá à frente também, de assessor da categoria sub-17, na qual nós participamos. Ganhamos todos os títulos de base que você possa imaginar. E na nossa gestão subiu mais de 13 jogadores profissionais. Isso também a gente se orgulha muito, na qual eu fiz parte, de assessor, né? Que muito se mudou na época, a nomenclatura de diretor para assessor. Então, com certeza, a base a gente vai trabalhar muito forte nesse sentido também. Porque a gente tem esse conhecimento, além de jogador, também que fomos, conhecemos de bola, conhecemos... Perfeito. Está aí agora o candidato André Negão. Tem 45 segundos para a réplica da resposta do Augusto Melo sobre o tema que você respondeu há instantes atrás. É, eu quero falar para o candidato, e realmente, ele passou pela base lá, né? Como fala que passou por vários departamentos do clube. Ele passou pela base, ele ficou um ano e oito meses. Eu não sei se um ano e oito meses você consegue mandar 13 jogadores para o futebol profissional. Se você olhar, o Paulo Sérgio está aqui, o Miller está aqui, você consegue, numa safra de um ano, talvez mandar de um a dois jogadores para o profissional. Agora ele conseguiu a façanha de mandar 13 jogadores. Isso, ele tem que ir para o games. Isso é verdade. Ele tem que ir para o livro do game. Porque isso não existe. Está aí. Portanto, então, a resposta, né? O comentário do André Negão para o Augusto Melo. Agora o Tiago Salazar inverte, como o André Negão respondeu a primeira pergunta. Agora o Tiago Salazar faz a pergunta ao candidato Augusto Melo. Pois não, Salazar? Vamos lá. Augusto, boa noite mais uma vez. Augusto, o cargo de presidente do Corinthians, ele não é remunerado. E ele exige uma dedicação diária, 100% do tempo, como o senhor deve saber. Portanto, eu acho que é importante o senhor esclarecer qual que é a origem da sua receita para sustento pessoal num eventual mandato de três anos. E aproveitando que o senhor explique a origem também da sua receita para a campanha presidencial, por favor. Ótimo. Só para responder no candidato, eu não falei que eu subi 13 jogadores. Eu disse que na nossa gestão subiram 13 jogadores, mesmo porque nós demos sequência num excelente trabalho que vinha da gestão passada e dali esses jogadores foram feitos. Aliás, foi na nossa gestão que começou a subir a porcentagem de jogador de 5, que é o que nós assumimos, tinha 5% para o Corinthians e 95% para empresários. Foi ali que nós começamos a subir a porcentagem de 70%, 80%, até 100% para o Corinthians. Valorizamos isso. Então, não foi o Augusto que subiu 13 jogadores em um ano e oito meses, que é ótimo eles admitirem isso, porque até então eles falavam que eu trabalhava seis meses na nossa base. Então, não foi, foi numa gestão que está lá gravado no conselho. 299 pessoas embora, uma economia de 1,3 milhão na nossa gestão, isso mostra gestão. Respondendo a sua pergunta, ótimo. Mostra nosso caráter, idoneidade, nosso profissionalismo. Primeiro, eu sou aposentado, desde os meus 13 anos eu trabalho, carteira registrada, depois montei minha empresa durante mais de 30 anos. Hoje eu tenho estacionamento, tenho quadra poliesportiva e hoje eu tenho a família que cuida disso e tenho 24 horas disponível para tirar o Corinthians dessa situação. Está aí, portanto, a resposta do Augusto Mello. Agora, o André Negão comenta com 45 segundos de tempo para o seu comentário e o Primo está com a placa aqui, ele vai sinalizar, faltando 10 segundos para facilitar para vocês, tanto para o André Negão como para o Augusto Mello. Você tem 45 segundos, André, para comentar a resposta do Augusto Mello. Bom, mais uma vez eu vou voltar a falar a mesma coisa. Ele fala que mandou 200 pessoas embora, se ele mandasse 200 pessoas embora, o Corinthians... Então, aonde é que estavam essas 200 pessoas que eu desconheço, né? Talvez, mas até porque eu não fazia parte naquele momento lá do futebol amador, então eu não sei o que ele fizer. Agora, essa história de 50, 70, o candidato, ele é o seguinte, ele costuma inventar algumas coisas na sua cabeça e, de repente, ele sai falando isso como se isso fosse a pura e simplesmente a verdade. A gente tem condição de, com bastante calma, com bastante tranquilidade, desmentir algumas coisas que o candidato está falando. Aí, agora, o Augusto Mello tem mais 45 segundos como réplica para responder o André Negão. É simples, o candidato, ele faz parte do conselho, manda ele buscar a ata de 2015, 2016, já que ele está falando ao contrário de nós. E a porcentagem que nós subimos de jogadores lá. Matheus Pereira, que tinha 5%, que foi mandado embora. Enfim, era uma gestão na qual nós subimos a porcentagem dos jogadores. Fizemos bons contratos, por exemplo, Carlos Augusto, foi tudo na nossa gestão que fizemos 100%. Alguns atletas 70%, 80%, parceria 80% e jogador de base que tem que ser 100% do Corinthians. Então, eu acho que quem está mal informado é ele, porque ele fala que participou de tudo e, de repente, as coisas principais ele diz que não participou. Ele participa de tudo, sim. E ele, como ex-presidente, é tudo eles que comanda o grupo há 16 anos. Então, ele sabe, inclusive, nessa data, foi exigido a minha cabeça justamente por causa disso. O senhor André Sanches, na época, se exigiu a minha cabeça do senhor Roberto de Andrade, porque nós estávamos fazendo um bom trabalho para o Corinthians. Tá certo. Está aí a resposta, então, do Augusto. E detalhe importante, você que está chegando agora no Mesa Redonda, nós estamos aqui com os dois candidatos à presidência do Corinthians, num debate, num programa diferente dessa data FIFA. Agora é a vez do Miller fazer a pergunta ao candidato André Negão. O candidato André, muitos foram criticados, criticaram o presidente atual, porque ele contratou um treinador no final de temporada e ficou um contrato muito longo. Isso ficou bem patente aos nossos olhos, às críticas, principalmente da imprensa e da torcida. Se você ganhar como presidente, você vai dar continuidade ao trabalho do Mano ou você vai contratar outro treinador? Olha, Miller, o Mano é um treinador que já passou pelo Corinthians. Ele teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians. É um cara que merece todo o respeito. O contrato que foi feito foi feito até, acho que, 25. E a gente tem certeza que, nesse momento, o Mano vai fazer um bom trabalho no Corinthians. Então, eu só tenho a dizer o seguinte, eu vou apoiar, vou apoiar, vou dar todo o aparato que ele tiver, que for necessário para que ele desenvolva um bom trabalho. Não vou dizer aqui que ele tem que tirar esse jogador ou tirar aquele jogador. Eu acho que ele sabe o que tem que fazer. E é até bom esse período que ele vai fazer agora, que ele já vai fazer um período experimental, que ele já vai saber com quem ele vai poder contar para o campeonato sequente. Então, vai ficar muito mais fácil, muito tranquilo, para a gente tocar essa administração a partir do nosso mandato. Então, eu tenho certeza que, com a contratação do Mano, foi uma excelente contratação e ela só vai ajudar o Corinthians no ano que vem. A gente tem certeza que ele vai fazer um bom trabalho e a gente vai voltar os momentos de glória e as vitórias que o Corinthians sempre tem. Bom, o André Negão, então, promete aí, tem a ideia de dar continuidade ao trabalho do técnico Mano Menezes à frente do Corinthians. O candidato Augusto Mello agora tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato André Negão. Legal isso, Garrafa, porque assim, usar um corte da minha palavra, dizendo que eu não trabalharia com o Mano. Ao contrário, o Mano tem história no Corinthians, é um excelente treinador, sabe montar times. O que eu quis dizer na época foi que nós tínhamos um planejamento para três anos, coisa que essa gestão nunca existiu. E dentro desses três anos, desse planejamento, nós não pensaríamos no Mano. Assim como eles que falaram que não pensariam e eles que não trabalhariam com o Mano. Ao contrário de nós, vamos torcer para que o Mano consiga fazer a melhor pontuação possível até o final do campeonato. Analisaremos ele com certeza, sentaremos, mostraremos para ele o projeto que nós temos para três anos, se encaixaremos e daí para frente, sim, faremos um grande campeonato. Mesmo porque eu não tenho vaidade, eu quero trabalhar com os melhores e não vou chegar no Corinthians e rasgar dinheiro do Corinthians. Ao contrário, vamos montar um planejamento para tirar o Corinthians dessa situação. Está aí a resposta então do Augusto, falando sobre Mano Menezes. O candidato André tem 45 segundos de réplica daquilo que disse o candidato Augusto Melo. É, o candidato, ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Então, é uma coisa difícil de se entender. A gente não sabe quando ele está falando a verdade e quando ele está, por algum momento, sendo, eu não vou falar mentiroso, mas faltando com a verdade. Então, lá na frente ele falou realmente que não trabalharia com o Mano, mas agora o nosso treinador que foi contratado é o Mano, nós temos que fazer um bom trabalho, ele vai fazer um bom trabalho, vai fazer as classificações que precisa até o final do ano, vai fazer a pontuação e pode ter certeza que para o ano que vem nós vamos estar muito bem servidos e de treinador. Bom, de qualquer forma, parece que Mano Menezes continua a vida no Corinthians de acordo com os dois candidatos. A gente continua, nesse embate, a nossa equipe perguntando para os candidatos, os candidatos comentam e ainda tem réplica daquilo que foi comentado. Agora, Michele Janela, é a sua vez de perguntar ao candidato Augusto Melo. Candidato, boa noite. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o clube social e os esportes amadores continuam dando prejuízo ao Corinthians, sendo mantidos por apoio de receitas oriundas do futebol. O senhor pensa em separar o futebol do clube social? Qual a solução para esse problema? Com certeza, Michele. O clube está dando prejuízo porque essa gestão não tem um planejamento para o clube. Como eu disse na entrada do programa, o próprio ex-presidente confessou numa entrevista ontem, dizendo que o clube está à deriva, que o clube realmente está se deteriorando. Então, conosco, o clube terá um departamento comercial. Nós teremos um departamento comercial para cada departamento, para que ele seja autossustentável e o Corinthians não precise mais tirar dinheiro do futebol para investir no nosso clube. Nosso clube está deteriorado, está sendo largado, os departamentos com dificuldade, natação principalmente, que é tradição, não se tem uma alimentação mais, não se tem um ônibus para garotada. A gente está recebendo muitas reclamações. Eu que sou do clube também, de chão, há 40 anos, muito mais que o próprio candidato. A gente sabe das dificuldades. Aliás, ele disse que participou de tudo e o clube está nessa situação. Conosco vai ter um marketing para o clube, vai ter um comercial para cada departamento, para que o próprio departamento seja autossustentável, ele busque a sua própria receita e o futebol começa a sobrar mais dinheiro para poder investir na nossa categoria de base e em própria contratação de atletas. Bom, o candidato Augusto Mello falando aí de como ele pretende gerir o departamento de futebol e também a parte social. Agora o candidato André Negão tem 45 segundos para comentar a resposta dada pelo Augusto Mello. Candidato Augusto Mello, eu fico assim, pasmo, a sua falta de conhecimento do nosso clube. Você fala que está há 40 anos no nosso clube. A nossa natação é a que mais mandou atletas para as Olimpíadas, que mais tem atleta disputando. Esse é o primeiro ponto. O clube social, ele realmente, mas nós somos um time formador. Nós não temos como, eu não temos como. Isso é uma parte social que é feita pelo clube. O que que acontece? Nós precisamos procurar as instituições, os institutos, procurar a... André, seu tempo se esgotou, agora o Augusto tem 45 segundos para réplica daquilo que disse o outro candidato. O candidato está certo, ele fala que mandou os atletas para as Olimpíadas, mas ele tem que falar do que é a formação de base desses atletas. É esses que estão tendo dificuldade. Não é os atletas de ponta no qual eles estão pagando uma condição muito melhor, mas esquecendo da formação, esquecendo do sócio. É esse sócio que está tendo a dificuldade na natação. Aliás, ele tenta pregar uma situação para a gente, em termos de que a gente não fala a verdade, mas ele tem que procurar saber o que é verdade. Ao invés de ele estar acusando alguém, é simples, é só vocês procurarem lá o que é verdade. Aí vocês vão entender. Então, ele jamais vai me equiparar a eles, porque o que a gente fala, a gente fala com conhecimento. E nós vamos trabalhar muito para o clube, porque nós somos do clube e nós queremos um clube melhor. Nosso clube vai ser autossustentável com um planejamento que eu não tenho dúvida disso. Bom, na sequência, na sequência vai esquentar, porque candidato vai perguntar para candidato. A gente vai fazer uma pausa, conforme combinamos com as equipes, uma rápida pausa para que eles possam ali conversar, enfim, porque um vai perguntar para o outro, né? A dinâmica agora muda. Primeiro perguntaram os integrantes do Mesa Redonda. Agora vai ser de candidato a candidato com a mesma dinâmica e depois temos os jornalistas convidados. E aí voltamos com a nossa equipe. Bom, e eu tenho antes disso, né? Enquanto eles vão se preparando, vão vendo que um vai perguntar para o outro, até porque eu tenho um recado muito importante para você. Eu vou falar da Guimarães Mecânica. Se você está com algum problema com o seu carro, viu André, viu Augusto, você tem que fazer um orçamento, sabe com quem? Com a Guimarães Mecânica. Lá na Guimarães Mecânica, eles são especializados em qualquer tipo de carro, nacionais e importados para mecânica, funilaria, pintura. Na Guimarães é o lugar certo. A Guimarães Mecânica atende particulares, empresas e as melhores e principais seguradoras do Brasil. Ligue na Guimarães. O telefone da Guimarães, você já sabe, é o 011-2952-7200. Vou repetir, 011-2952-7200. A Guimarães Mecânica fica na Avenida Coronel Cezé Fredo Fagundes, 499 Notucuruvi. Aproveitando aqui, mandando um abraço para a Dona Márcia, para a Nicole, ambas São Paulinas lá na Guimarães e, claro, para o Eferson Limieri Guimarães. É, São Paulino está comemorando aí no título da Copa do Brasil, enquanto está acontecendo aqui no Mesa Redonda Futebol Debate, Futebol Debate, o debate entre os presidenciáveis do Corinthians. A gente observa aqui, olha só, é legal mostrar esse bastidor aqui, como é que está, ó. Os assessores aqui dos candidatos conversando com ele, é uma pausa que a gente deu à equipe, né, que eles possam conversar, a gente mostra esse bastidor para vocês aqui, porque agora é hora de candidato perguntar a candidato. São os candidatos à presidência do Corinthians, no próximo dia 25, eleições no Corinthians. E quem vota? Quem escolhe o presidente do Corinthians? Quem vai escolher o novo presidente do Corinthians? São os associados. Bom, agora serão duas perguntas para cada um, mais uma vez, alternadamente. Serão 30 segundos para a pergunta, atenção candidatos, 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Agora tem esse diferencial, nós teremos tréplica. Então, basicamente, nós vamos acompanhar um embate entre os convidados. Agora é hora do bicho pegar aqui. Agora o nosso time vai só observar e eles vão meio que conversar olho no olho, tá certo? Antes disso, a Michele conduz o sorteio para definir quem começa esse bloco entre candidato e candidato. Michele, janela. Vamos lá. Vamos lá, Michele. André Negão já foi sorteado duas vezes. Vamos ver essa terceira vez. Atenção. Augusto Melo. Augusto Melo. Está aí na tela para você. Augusto Melo, então. O Augusto Melo faz a pergunta ao candidato André Negão. André Negão responde, Augusto Melo pergunta. Ok. Queria fazer uma pergunta para o candidato, já que ele participou de tudo, tudo ele que fez, tudo ele que participou. Que eles não respondessem, porque o Corinthians, quando eles pegaram essa gestão, tinha uma dívida de 60 milhões, com quase 70 em caixa, com a venda do Ilha, com a venda do Carlos Alberto. E em 2012, para cá, em 10 anos, de 178 milhões, nós estamos hoje com 1 bilhão e 700 de dívida. Eu gostaria que o candidato nos explicasse por que essa dívida cresceu tanto. Aliás, nós ganhamos tudo, né? Nessa década, campeão do mundo. Coisa que os outros adversários nossos também ganharam tudo, menos o campeão do mundo. Subir a receita. Por que nós estamos nessa década? O tempo se esgotou, candidato. Avisando ambos os candidatos, que agora, além dos 10 segundos que a nossa equipe tem mostrado para vocês, já ali no canto da tela, onde estava o Chile, você tinha colocado aqui no cantinho da tela, ali está o relógio para vocês agora, tá? Ali, bem no monitor aqui da frente, tá certo? Então, a gente vai disparar o relógio agora para a resposta, então. Quanto tempo eu tenho na resposta? Você tem 45 segundos. 45? Desculpa, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. A vontade. Bom, candidato, realmente, nós pegamos o Corinthians lá em 2006, o Corinthians não tinha CT, o Corinthians não tinha estádio, o Corinthians não tinha mundial, o Corinthians não tinha libertadores. O Corinthians foi, nessa gestão, campeão, cinco vezes campeão paulista e um deles campeão lá dentro do... 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 Nós pegamos uma taxa selic de 13,45 que nós tivemos que passar por isso e hoje nós criamos um projeto de melhoria e a gente está conseguindo fazer esse equilíbrio orçamentário. E foi através da Falcone e da KPMG, que a gente vai manter porque foi o equilíbrio que trouxe para o Corinthians nesses últimos anos. Tá certo. E portanto agora nós temos então a réplica do candidato Augusto Melo. 45 segundos. Melo. Eu acho que o candidato se equivocou. Eu perguntei por que esse crescimento dessa dívida em 10 anos, de 178 milhões, que é a gestão deles, para 1 bilhão e 700. Ele falou de títulos. Os outros clubes também ganharam títulos. Flamengo, Palmeiras ganhou títulos e está com uma receita recorde, está equacionando a sua dívida e nós só estamos aumentando. Realmente, eles fizeram o CT, eles fizeram a Arena, não pagaram nada e a dívida triplicou. Eu acho que quando a gente faz, se a gente constrói algum patrimônio, nós temos que pagar. Eu acho que é essa a deficiência desse grupo há 16 anos. É não pagar. Como não pagam imposto, como não pagam funcionários, como não pagam... É isso que nós precisamos. E a dívida cresceu sem ele falar o que tem que fazer. Ele tem que fazer. Aliás, ele ignorou o nosso Mundial de 2000. Ele teria que prestar atenção. Em 2006, nós não fomos campeão mundial. Em 2000, nós fomos. Então, o Corinthians, ele foi campeão de tudo, mas a que preço? A que custo? Tempo esgotado. Agora o André tem 45 segundos de tréplica daquilo que respondeu o Augusto Melo, André. Gente, ele deve estar em outro mundo. Eu estou em um lugar e ele está em outro. Em 2006, foi quando a gente começou, em 2007. Em 2006, foi a primeira época que a gente começou a fazer o projeto da renovação e transparência. E o Corinthians foi campeão do mundo em 2000. Isso, você vê que ele está sendo tão honesto com nós aqui, que ele está dizendo que nós ganhamos tudo, que nós fizemos tudo de bom para o Corinthians nesses últimos 10 anos. A gente teve um trabalho excelente. Então, eu só não posso comparar, quando eu vejo você falando, que a nossa administração foi ruim, porque se você vier a ser administrador, nós estamos perdidos, porque você quebrou suas empresas e ainda foi condenado por sonegação fiscal. Esse é o maior problema que a gente pode trazer para dentro do Corinthians nesse momento. Tá certo? Foi em cima dos 45 segundos. Agora a gente vai inverter. Foi o Augusto que perguntou para o André Negão. Agora o André Negão pergunta para o Augusto. Ele tem da mesma dinâmica. Depois, resposta, réplica e tréplica. Pois não, André? É, candidato, você tem falado em várias entrevistas que eu tenho visto de você, que você está há 40 anos no clube, que você passou por vários departamentos. Inclusive, você disse que foi diretor de base, mas aí você mesmo já desmentiu o que você tinha falado, não tem problema. Você pode falar para o associado que está aqui e para os torcedores do Corinthians o que você fez nesses 40 anos que você passou? Com a palavra, 45 segundos, o candidato Augusto Melo, um minuto e meio, perdão, um minuto e meio, Augusto, você tem para responder o André Negão. Ele se equivoca quando ele fala isso, porque eu deixei bem claro o seguinte, antigamente se existia uma nomenclatura de diretor. Quem era diretor, hoje, quem é diretor, antes era vice-presidente de cargos do departamento. E quem era diretor, passou a ser assessor, que foi uma nomenclatura que o Andrés mudou na gestão dele. Então, eu nunca disse que foi diretor, eu sempre disse que foi assessor. Aliás, ele quer desmentir umas coisas, eu acho que ele que falta com a verdade, ele deveria ser mais verdadeiro no que ele fala isso. Inclusive, ele falou que eu quebrei minhas empresas, ele está muito mal informado. Ele deveria, primeiro, ele tem que provar esse tipo de coisa que não é verdade. Ele tenta me trazer para junto dele, mas a gente está bem tranquilo. Eu quero aqui, sim, falar de proposta do Corinthians. Ele que não falou das dívidas, como ele fez as dívidas, ele não falou se o Jassa vai ficar na base ou não, que é que está o apoiando, pelo que ele falou, a chapa 33, que é do Jassa, está apoiando. Então, ele tem que deixar claro as coisas aqui, não ele desviar o assunto, ele não está respondendo nada que está sendo perguntado. Então, nunca quebramos empresa, ao contrário, ele que prove isso que ele está falando. Nunca tive problema. Aliás, o crime que ele fala que é uma ação tributária, na qual foi uma remissão de dívida, ele tem que provar os deles, que eu não vou baixar no nível, eu vou simplesmente, quero aqui, falar de Corinthians para você, torcedor. Eu vim aqui para falar do Corinthians, porque se eu for falar de crimes, vai ficar um pouco complicado para o candidato. Então, eu estou aqui para falar para o bem do Corinthians. Aí a resposta, então, do Augusto Melo. Agora nós temos, então, a réplica. A réplica com o André Negão. Candidato, eu não preciso provar nada. Você veio a público, ninguém sabia que você tinha processo. Ninguém sabia. Você é que foi pedir reabilitação criminal. Quando a pessoa pede reabilitação criminal, é porque ela teve alguma coisa. Então, se você foi pedir reabilitação criminal, e outra, você foi processado, condenado, cumpriu pena e resolveu. Eu acho que se você não tivesse cometido o crime, você não teria, não estaria aqui, não teria pedido reabilitação criminal. Eu acho que é um fato que você não pode omitir. Você tem que ser. Olha, você pode dizer, realmente, eu fui condenado, mas... Valeu, tempo esgotado, candidato, agora com a réplica, com tréplica, o Augusto Melo. Pois não, Augusto? Ele está certo. Realmente, quem antecipou esse negócio de ação tributária foi exatamente eu, justamente por isso. Porque era uma dívida indevida a nós. Era uma empresa que, oito anos depois, na qual eu vendi, tem todos os documentos. Nunca quebrei uma empresa. Ele tem razão nesse sentido. Foi eu que antecipei esse assunto. Agora, ao contrário dele, o meu crime, que foi pagamento de umas horas, que três meses depois o governo retirou essa dívida, foi uma remissão, os meus eu paguei. Para você, corinthiano, os meus eu paguei. Agora, eu gostaria de saber dos candidatos, os mais de 40 deles, se ele pagou algum, que tem alguns que ainda ele está cumprindo e pagando. Mas, enfim, eu estou aqui para o bem do Corinthians. Eu não quero trazer o candidato para nenhuma situação desagradável. Eu quero falar do Corinthians de proposta, porque o Corinthians hoje, ele precisa de um presidente corajoso, um presidente de gestão para tirar ele dessa situação. Tempo esgotado, tempo esgotado. Você está acompanhando, aqui no Mesa Redonda, nesse período de data FIFA, o debate entre os candidatos à presidência do Corinthians. No próximo dia 25, dia 25 de novembro, melhor dizer, 25 de novembro, teremos a eleição para o presidente do Corinthians. André Negão e Augusto Melo são os candidatos e o associado do clube é quem vai escolher, quem vai dar destino ao Corinthians. A gente continua nesse bloco, nesse bloco, candidato perguntando a candidato. Então, já o Augusto Melo fez uma para o André Negão, o André Negão já fez uma pergunta para o Augusto Melo. O Augusto Melo tem direito a mais uma pergunta para o André Negão. O tempo de um minuto e quarenta segundos. É isso, diretor? Um minuto e meio, perdão. É para a pergunta, trinta segundos. Candidato, diferente da nossa gestão, nosso planejamento, nós queremos trazer pessoas técnicas para o clube. O Corinthians precisa deixar de ser gerido por amadores. E como você vem falando, como aqui nesse programa, o ex-presidente André Sanzi disse que ele, você ganhando a eleição, ele tomaria conta do futebol, assim como você vem declarando que, na sua gestão, para te ajudar, você traria seus ex-presidentes, Mário Gobi, Roberto de Andrade, André Sanzi, André Sanzi, eu gostaria de saber, com o clube nessa situação declarado pelo André Sanzi, que o clube está largado, o clube está se deteriorando, a pior gestão, aonde você colocaria o seu Duílio Monteiro Alves, para trabalhar na sua gestão? Tempo esgotado, candidato. André Negão agora tem quarenta e cinco, um minuto e meio, a resposta, gente. Estou fazendo confusão, perdão aí. É um minuto e meio, depois réplica quarenta e cinco. Um minuto e meio na sua resposta para o Augusto Melo sobre Duílio Alves, Duílio Monteiro Alves. Ele fez uma série de indagação aí que eu fiquei até assustado, porque, você veja bem, nós fazemos parte de um clube aonde você precisa da experiência dos ex-presidentes para te ajudar. É mesmo a coisa de você chegar aqui na sua emissora e dizer assim, que você vai mandar todo mundo embora e que você não precisa das pessoas que construíram todo esse império aqui. Isso é uma falta de consideração e uma falta de respeito pelas pessoas que trabalharam por aquele clube. E o Duílio, ele está muito doente, vai se tratar, porque ele tem alguns problemas de saúde, que ele vai se tratar logo depois que ele deixar a presidência do clube, mas se ele depois quiser nos ajudar e quiser participar de alguma coisa, para nós vai ser um prazer recebê-lo lá. Como vai ser um prazer receber qualquer um dos ex-presidentes e qualquer uma das pessoas que fizeram parte desse movimento. Está certo? Eu quero aproveitar aqui e dizer ao senhor que a nossa gestão vai ser uma gestão exatamente para isso, para a gente se aproximar do conselho, para a gente se aproximar do conselho fiscal, para a gente se aproximar do core. É a participação do clube, é a participação dos órgãos que realmente têm o direito e poder de decisão dentro do clube. Então, nós vamos agir dessa forma. Aí, ainda sobraram cinco segundos nessa resposta. O Augusto Melo tem, o candidato Augusto Melo tem 45 segundos para a réplica do candidato André Negão. Augusto. Candidato, na gestão Augusto Melo, nós não queremos essa experiência, não. Nós queremos pessoas técnicas, pessoas qualificadas. Vocês deixaram o Corinthians numa situação muito complicada. O Corinthians precisa de socorro. Na nossa gestão, nós vamos ter pessoas técnicas, pessoas qualificadas, que é um grupo que já formamos, para poder tirar o Corinthians dessa situação. Então, o Augusto Melo não quer essa experiência, que é o que você vai trazer para a sua gestão. Está certo. Ainda algo a acrescentar, candidato? Então, vamos lá com a réplica do André Negão. Tem mais 45 segundos como réplica ao candidato Augusto Melo. Augusto Melo, eu fico aqui impressionado em ver a sua falta de habilidade e a falta de conhecimento da instituição. O clube, nós temos 113 anos. Você está me dizendo que o clube, em 113 anos, nunca teve ninguém que fosse executivo ou que fosse remunerado? Eu não sei se é isso que você está querendo dizer. Os ex-presidentes vão nos ajudar, vão nos aconselhar. É diferente de você ter funcionário. Então, por exemplo, você está me dizendo que o doutor Joaquim Grava não era um profissional? Você está me dizendo que as pessoas que trabalham lá no jurídico não são profissionais? Então, você não sabe o que está falando. Tempo esgotado, tempo esgotado. Agora, diretor, nós vamos então para a pergunta, a última pergunta de candidato para candidato. O Augusto Mello já fez duas perguntas ao André Negão, já debateram aqui, e agora o André Negão vai fazer a sua última pergunta ao candidato Augusto Mello. Pois não, André? Augusto Mello, quanto tempo que eu tenho para fazer? Diretor, o tempo são 30 segundos. 30 segundos? Augusto Mello, você sabe que o Corinthians é um clube democrático. E você, em um áudio, você chama a tia Cida lá do União Barbarense de gorda negrona. Você acha que um presidente do Corinthians pode ter essa palavra racista e gordofobia? Eu quero saber... Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. A pergunta agora, a resposta do candidato Augusto Mello, ele tem um minuto e meio para a resposta. Aliás, Garrafo, a pergunta do candidato, eles já tentaram de tudo nos intimidar. Com ameaças, até tentativa de estupro, droga no meu carro, tráfico de menores, enfim. E até picharam os muros do Parque São Jorge, eles mesmos, com certeza. Racismo. Primeiro que a tia Cida é uma querida, na qual eles invadiram... Eles montaram, é um blog no qual é parceiro deles, que até outro dia detonava eles, um blog sem relevância. E hoje, editaram umas fitas para falar isso de mim. Isso é uma coisa ridícula, jamais tivemos esse tipo de coisa. E ele não vai me trazer para esse tipo de coisa nunca, porque isso não cabe. Já tentaram de tudo nos intimidar, que é isso que eles tentam fazer, trazer a gente para junto deles. E jamais eles vão conseguir manchar a minha imagem nesse sentido. Tá aí a resposta, então, do Augusto Mello. A réplica do André Negão, que ele tem agora mais 45 segundos como réplica. Associados do Corinthians. Torcedores do Corinthians. Eu vou deixar lá no meu site, alopresidente.com.br. Você vai entrar lá e vai ver o horror que esse candidato fala. Inclusive de mulheres também, viu? Inclusive de mulheres. Então, vocês vão ter oportunidade. Olha, entre lá. Vocês vão ver. São tudo áudios que ele, ele, ele está falando. Não é o André? É ele que está falando. Então, vocês vão lá. Alopresidente.com.br. Vocês vão ver que coisa engraçada. Lá estão todos os áudios. Vão poder ilustrar. E você, de lá, você tira as suas conclusões. Vocês vão ver que tudo que nós estamos falando aqui precisa ser esclarecido, sim. Porque ele está tentando ser candidato. O momento de esclarecer pode ser agora. Candidato Augusto Melo, você tem réplica 45 segundos. Candidato, chega de apelação, candidato. Nós estamos aqui para falar bem do Corinthians. Isso mostra a sua incapacidade de gerir o clube do tamanho do Corinthians. Estamos aqui para falar bem do Corinthians, para falar de proposta. Torcedor quer saber das nossas propostas. Não esse tipo de invenção sua. Aliás, o senhor, como presidente da ética, o senhor deixou de julgar um amigo nosso, que inclusive está na minha chapa, na qual ele teve preconceito, teve racismo. O senhor sequer se omitiu porque ele faz parte da sua chapa. Essa mesma pessoa, esse mesmo conselheiro que chamou um amigo nosso de racista, ele também ameaçou dar um murro na boca de uma conselheira. Ele também falou que lugar de mulher era em tanque. Enfim, o senhor, como presidente de ética, e o senhor que fala tanto de racismo estrutural... Tempo esgotado, candidato. O senhor está falando desse tipo de coisa. Tempo esgotado. Bom, está aí. Já tivemos, então, o embate de candidato para candidato, com réplica e tréplica. Na sequência, jornalistas convidados vão perguntar aos candidatos. É isso. Jornalistas que acompanham diariamente o clube, que conhecem muito do clube, estão aqui nos nossos estúdios. Aliás, agradecendo a ótima audiência de todos no Mesa Redonda de hoje. Na sequência, os jornalistas é quem vão perguntar aos candidatos à presidência do Corinthians. Lembrando, eleição no próximo dia 25 de novembro, aonde o associado do clube vai escolher aquele que vai substituir do Ilho Monteiro Alves. Antes de chamarmos os jornalistas convidados, Michele Janela tem um recado. É isso, Michele? Tem um recado, senhor Osmar Garrafa. Primeiro, eu quero agradecer todo mundo. Estamos nos trending topics do Twitter, então você coloca lá, hashtag Mesa Redonda, fala sobre o seu candidato, compartilha a sua ideia também nas nossas redes sociais. Lembra de colocar hashtag Mesa Redonda, tá certo? Vou dar aqui as duas pessoas que vão ser presenteadas nessa noite, né? Com os nossos presentes tão bacanas aqui do Mesa Redonda. Então, o primeiro presente que a cirúrgica Sinete mandou pra gente, ela apoia o meu Juventus lá da Moca e tá dando de presente esse lindo kit da categoria de base sub-17, que vai disputar o ano que vem a Copa Taça São Paulo em janeiro de 2024. Então, hoje o presente tem a camisa masculina GG, camisa feminina GG em homenagem ao Outubro Rosa, tem o boné lindo do meu clube, da Altax Sports, e junto com tudo isso, kit Sinete com gel de arnica maravilhoso, cinta lombar e coxal. Esse presentão aí vai todo pro Pedro Lucas. Pedro Lucas, você tem uma semaninha pra retirar o seu presente aqui na TV Gazeta. Amanhã a nossa produção vai entrar em contato com você por e-mail, tá bom? Presta atenção no seu e-mail. E o segundo presente da noite, que eu vou falando aqui, enquanto a gente vai mostrando aí os candidatos conversando com a equipe, pode mostrar. Então, aqui, batendo um papo, tal, conversando, recebendo as orientações. O segundo presente da noite é a camisa da Rádio Gazeta FM Tamanho P, mais uma bola topper em parceria com a loja Gold Placa lá de Santo André, arroba loja Gold Placa, um beijão pro Leandro. E também a camisa do Coringão, do Corinthians Tamanho G, em parceria com a arroba RM Underline Multimarcas 2017 Oficial do nosso companheiro Rodrigo, vai para a Tânia Seixas. Tânia Seixas, o presente é seu. Também uma semaninha pra retirar o presente aqui na TV Gazeta, tá certo, Osmar Garrafa? E quero aproveitar e falar que se você fica na expectativa de ver o craque do seu time entre os premiados do Troféu Mesa Redonda, tá na hora de dar uma força pro ídolo, né? A votação já está aberta no site troféumesarredonda.com.br. E você quer ser um dos escolhidos pra assistir de pertinho a gravação da nossa grande festa? São 20 anos de Troféu Mesa Redonda? Você quer ganhar uma camisa oficial do seu time? Então presta atenção, você acessa o site troféumesarredonda.com.br, você participa do nosso concurso cultural, depois que você fizer a votação ali pra escolher os seus destaques, aí no final segue todas as instruções pra participar e tentar ser escolhido pra vir aqui assistir a gravação, tá certo? Tem o QR Code aí, ó, no cantinho da sua tela, nesse cantinho aqui, ó. Coloca o celular no QR Code, você vai entrar direto na página do Troféu Mesa Redonda, vota, participa do concurso cultural e vem pra festa com a gente. Pode ser escolhido, tá certo? Você viu, você percebeu aí, enquanto a Michelle passava esses recados importantes, dava presentes a vocês, os assessores dos candidatos, todos vieram aqui pra bancada, né, pra dar aquele ajuste final, aquela... Aí, ó, e aí o nosso Ricardinho vai mostrando como está o nosso estúdio aí, com os assessores, os jornalistas também posicionados ali, enfim. Hoje é um dia muito especial, estamos recebendo aqui no Mesa Redonda, nessa data FIFA, Augusto Melo e André Negão são candidatos à presidência do Corinthians. Eleição no próximo dia 25 de novembro, o associado é que vai escolher quem vai substituir do Hílio Monteiro Alves. Há uma expectativa muito grande entre os associados e entre a gigantesca torcida corintiana. E agora é a vez dos nossos jornalistas convidados. Marco Belo, setorista do Corinthians, da equipe do Éder Luiz, lá na Rádio Transamérica. Carlos Sereto, do canal do Sereto no YouTube. E Yuri Medeiro, setorista do Corinthians, aqui do nosso site gazetesportiva.com. Mais uma vez, as perguntas serão alternadas com 30 segundos para a pergunta. 30 para a pergunta, atenção, jornalistas convidados. Um minuto e meio para a resposta do candidato. 45 segundos para os comentários do adversário. E 45 segundos para a réplica. A Michele vai conduzir o sorteio para saber quem começa o bloco. Quem vai responder a primeira pergunta do jornalista Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Pois não, Michele Janela. Yuri, vamos vir aqui. Temos 10 bolinhas, 10 gloquinhos ali, 5 rostinhos de cada candidato. A Michele vai para o sorteio. Yuri, a sua pergunta é para o candidato Augusto Melo. Augusto Melo. Então, Yuri Medeiros, que é setorista do Corinthians pelo site gazetesportiva.com, do nosso site gazetesportiva.com, pergunta então para o Augusto Melo em 30 segundos. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Então, candidato Augusto, eu queria voltar um pouco em relação à base. Uma das grandes promessas suas de campanha é em relação aos direitos econômicos dos jogadores da base. Segundo você, sobre a sua gestão, todos os jogadores da base terão 100% de direitos econômicos do próprio clube. Eu queria saber como que isso é viável, como que isso é possível num mundo em que os empresários hoje têm tanta relevância, tanto poder. Como que você faria isso ser possível? Todo jogador do Corinthians da base ter 100% dos direitos econômicos do clube. Obrigado. Aí, o candidato então Augusto Melo agora tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Yuri, quando um jogador ele nasce no Corinthians, o que que um jogador hoje precisa de um empresário? Que é o que todo empresário faz hoje para cativar um garoto. É um celular, é uma chuteira, é uma cesta básica, é um aluguel para o pai. Você acha que o Corinthians, do tamanho dele, ele não tem condições de manter uma família dessa, que hoje a maioria dos atletas são de uma condição financeira desfavorável? Com certeza o Corinthians tem condições de manter isso. Teremos as parcerias com outros clubes, que esse será 80-20, que isso na nossa gestão nós priorizamos. Quando fosse parceria, 80-20, porque o Corinthians é vitrine. Jogadores nossos, na nossa gestão, será 100% Corinthians. Criaremos um departamento no qual ele vai cuidar desse respectivo garoto. Por que isso? Não é 10, 15 jogadores que se formam no ano. 4, 5, 6, vamos trabalhar forte para que a base possa revelar o máximo possível. E desses 4, 5, 6, você acha que o Corinthians, do tamanho dessa marca, não tem condições de sustentar essa família, brindar esse garoto? É outra coisa que é muito falho nessa gestão, que é o alojamento, que teria que ser feito em primeiro lugar. Por quê? Porque isso dá condição de você avaliar a garotada. O Corinthians é o clube mais procurado para avaliação. E é dentro disso que nós vamos fazer. Avaliar, o garoto tem que ser alojado para que ele possa ter uma condição de formação muito boa. Vamos tirar aquele muro do CT, base profissional, para que se tenha a mesma filosofia de jogo, para que o garoto já chegue pronto no profissional, pelo menos com 50% já formado. Que é isso que nós queremos. O Corinthians cuidará dessa garotada com 100% clube. Acerto, o tempo esgotado respondeu no tempo o candidato Augusto Mello. A pergunta do jornalista Yuri Medeiros, do site Gazeta Esportiva.com. Agora o candidato André Negão tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato Augusto Mello. André, pois não, tempo para você. Bom, eu não tenho o que falar de como ele vai fazer isso. Porque, você veja bem, o Corinthians já tem uma estrutura que já foi desenhada. Hoje nós temos um alojamento que cabe 46 atletas. E já estamos projetando para construir o CT, o restante do CT, o hotel, que vai fazer para 150 atletas. Mas eu fico mais temeroso, porque se ele usar a mesma metodologia que ele usou quando ele administrou a Barbarense, o Corinthians está perdido. Porque lá ele dava ovo, não tinha alimento para as crianças, para os atletas. E como é que você vai, dessa forma, administrar um clube igual o Corinthians? Ó, 45 segundos, então, de réplica para o Augusto Mello do comentário do candidato André Negão. Ele falta com a verdade. Eu acho que, aliás, em termos de base, ele pode falar muito bem, porque o filho dele lá ficou anos lá. Ganhando mais de 45 mil reais por mês, anos. E depois o Corinthians ainda comprou mais 30% do passe do filho dele. Isso ele pode falar muito bem de formação. Não é isso que nós queremos. Aliás, na nossa gestão, nós tiramos muitos atletas lá, que eram de conselheiros, de diretores. É isso que nós temos que acabar. Jogadores de base têm que dar oportunidade para aquele pai que leva a criança, para aquele vizinho. Nós temos que dar oportunidade para todo mundo. É daí que se tira um grande jogador. Não é de filho de conselheiro, não é de filho de diretor. Ao contrário, temos que dar oportunidade para eles também. Daremos oportunidade, mas daremos oportunidade para quem é merecido. Não para nossos filhos, que fiquem lá anos, ganhando mais de 45 mil reais, emprestado para todos os clubes, até para Portugal, o Corinthians pagava. Enfim, tem umas situações disso. Tempo esgotado, então a réplica do candidato Augusto Melo. Nós estamos agora na rodada, onde os jornalistas convidados fazem perguntas ao candidato. Eles respondem e depois tem a réplica. Então tivemos a pergunta do nosso setorista aqui do Gazeta Esportiva.com, Yuri Medeiros. E agora a pergunta do meu parceiro, meu colega, Marco Belo, da Rádio Transamérica. Já são quantos anos cobrindo o Corinthians como setorista? Boa noite, obrigado pela sua presença aqui, Marco. Boa noite para você, Garrafa. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. São 13 anos, 14 anos, 14 anos cobrindo o Corinthians já, desde 2009. Setorista do Corinthians tem vida fácil? Consegue dormir sossegado? Eu acho que tem vida tão difícil quanto o presidente. Tá certo. É complicado. Então fique à vontade. O primeiro a responder foi o Augusto Melo. Agora você faz a sua pergunta ao candidato André Negão. Posteriormente você vai fazer pergunta também ao Melo. Você tem 30 segundos, Marco Belo, para fazer a pergunta ao candidato André Negão, que você conhece muito bem, assim como o Augusto também. Um abraço aos candidatos. André, vou fazer a seguinte pergunta. O Duílio falou que o grande título da administração dele foi sanear as contas. Não foi um título de campeonato. Mas o torcedor quer título, quer levantar troféu, o torcedor quer ser campeão. Você consegue sanear um bilhão de reais de dívida, pagar o estádio e ainda ganhar títulos, levantar troféu e como? O candidato André Negão tem o tempo de 1h30 para a resposta. Marco Belo, você foi muito feliz na sua pergunta. O Corinthians hoje já está conseguindo sanear as suas despesas. Por quê? Porque a gente tem lá a Falcone e a KPMG que estão nos ajudando e foi feito um trabalho muito bem feito. E se você olhar hoje, nós já estamos com superávit do valor da nossa dívida. Nós estamos hoje, a nossa despesa hoje é maior do que a nossa rentabilidade. E o time, como o presidente do clube já admitiu, ele errou lá atrás, na hora que começou a montagem do time. Mas agora, com bastante cautela, com o executivo de mercado que possa ajudar o Mano Menezes a fazer boas contratações, contratações pontuais, contratações que possam realmente vir e vestir a camisa do Corinthians, você pode ter certeza que nós vamos conseguir montar um elenco de ponta que vai voltar a trazer resultados positivos para o Corinthians. E isso você pode ter certeza que nós iremos fazer com bastante cartela. Vamos estar bem atentos nas contratações e essas contratações vão ser pontuais. E essas contratações é que vai fazer o nosso time voltar a ter um ciclo virtuoso. Está certo. Está aí então o André Negão, o candidato André Negão, respondendo ao jornalista Marco Belo, da Rádio Transamérica. Agora, o candidato Augusto Melo comenta a resposta do André Negão sobre a pergunta feita pelo Marco Belo. O candidato está certo para contratar o executivo, porque eles estão há 16 anos, nunca contrataram o executivo, e o clube vem cada vez mais fazendo dívidas. E eu não sei onde ele viu que o clube vai ter um superávit. Aliás, a gente queria entender também, porque desde junho essa gestão não coloca o balanço lá. Aliás, toda essa despesa, essa receita que eles estão falando, essa despesa recorrente, em termos de patrocínios, de venda de jogadores, que venderam jogadores muito abaixo, colocando o valor real agora para ter essa receita de R$ 950 milhões que eles estão falando. Eu queria saber de onde está vindo esse superávit, porque nós vamos fechar um balanço, por eles mesmo dito, com R$ 58 milhões de déficit. Ou seja, eles pegaram um clube, esse atual presidente pegou o clube com R$ 911 milhões de dívida, vendeu mais de R$ 200 milhões de jogadores, deve para funcionário. Tempo esgotado, o candidato, tempo esgotado, em 45 segundos. O candidato Augusto Melo comentou a resposta do André Negão ao Marco Belo da Transamérica, agora tem a réplica do André Negão, 45 segundos também, a réplica do comentário do candidato Augusto Melo. Pois não, André? Candidato, você precisa entender melhor as finanças do clube. Você pode ter certeza que nós vamos ter um superávit, e isso vai ser apontado agora no balanço do final do ano. Então, você tem que esperar, na hora que você vê o balanço, você vai ver o superávit que foi construído nessa gestão. Foi um trabalho, está certo que nós não ganhamos título nessa gestão, mas o trabalho de reduzir as dívidas, ele foi feito. A dívida nossa vai ser, nesse próximo balanço, de R$ 892. O nosso ganho foi maior do que a nossa despesa. Aí, portanto, então, a réplica do André Negão em relação ao comentário do Augusto Melo. Agora, temos outro convidado também, que conhece muito do Corinthians, o meu amigo Carlos Sereto, do canal do Sereto, lá no YouTube. Sereto, você já conhece profundamente esse Corinthians. Todo clube tem a sua peculiaridade, mas o Corinthians é um clube que chama muita atenção, é diferente cobrir o Corinthians em relação aos outros, sem desmerecer, claro, os outros, mas pela cobrança, rede social, como é que funciona isso? Obrigado pela sua presença, Sereto. É só olhar o que está acontecendo agora nas redes sociais. Só se fala nesse programa, no programa de hoje. Então, a audiência do programa é muito alta, está todo mundo ligado no programa, porque querem saber o que os candidatos têm a dizer. O presidente do Corinthians é tão importante quanto o presidente do Brasil, pelo que parece. É isso, né? Tá certo. Agora, então, o Sereto pergunta ao candidato Augusto Melo. É isso, né, diretor? Depois, aí na volta, o Yuri e o Belo vão fazer as perguntas de ordem invertida. Então, para o candidato Augusto Melo, você tem 30 segundos para a sua pergunta, Carlos Sereto. Boa noite, Augusto. O torcedor quer saber, de fato, o time de futebol. O André Luiz chegou a dizer que o Andrés vai ter papel importante na gestão dele. Provavelmente, pelo que eu tenho de informação, o Andrés vai ser o todo poderoso do futebol se o André Luiz ganhar. Se você ganhar, quem vai ser o todo poderoso de futebol? Se você já pensou em contratações a respeito do time de futebol? É isso que o torcedor coritiano quer saber. Pergunta feita. O candidato Augusto Melo tem um minuto e meio para essa resposta do jornalista Carlos Sereto. Tempo. Ao contrário do candidato Sereto, que vai trazer todos os seus ex-presidentes, os mesmos que estão deixando o Corinthians nessa situação, deixando de ser protagonista. Deixaram de contratar jogadores pontuais com as nossas características. Praticamente acabaram com o nosso Cifute. Hoje, o jogador do Corinthians não é mais contratado por scout. Nós teremos, sim, não só para o futebol, como outros departamentos, todos os executivos, que o Corinthians precisa de pessoas qualificadas, pessoas que possam nos ajudar e tirar o Corinthians dessa situação. Você pode ter certeza que teremos um grande executivo, não só no futebol profissional, como no departamento de formação, como também em outros departamentos. Com certeza teremos executivos para isso, porque o clube vem gerido há 16 anos numa gestão amadora, no qual está deixando chegar essa situação. E com certeza teremos profissionais para nos tirar dessa situação. Resposta dada dentro do tempo, com sobra. E agora o comentário do candidato André Negão, aquilo que respondeu o Augusto Mello ao jornalista Carlos Sereto. Ele fala que vai trazer um executivo de mercado. Eu acho que isso ele tem que trazer mesmo. Todos nós queremos que tenha profissional, que tenha condição de nos ajudar na montagem do time. O que a pessoa quer entender é quem vai ser o diretor de futebol dele. O executivo de mercado, todo mundo sabe quem que é. Eu quero saber, e a torcida quer saber, o sócio do clube quer saber, é quem vai ser o diretor de futebol dele. Porque foi o que ele falou ali agora. Que eu falei, eu não falei em lugar nenhum, que o André seria o homem forte do futebol. Mas é aquele teu negócio. Mas a pessoa quando tem o seu prestígio, todo mundo fala no nome dele. Aí então, é a réplica do candidato André Negão. O Yuri já está posicionado. O Yuri, você está cobrindo o Corinthians recentemente. Há quanto tempo você já está cobrindo o Corinthians aqui pelo site gazetasportiva.com? Eu cobro o Corinthians desde abril desse ano, no site da Gazeta Esportiva. É sempre 24 horas ligado em todas as informações do Corinthians, rede social. Muito trabalho nessas eleições, Yuri? Muito, muito trabalho. Eu e o Thiago Salazar, a gente está fazendo uma cobertura bem legal, especialmente para o site, mas para a TV também. E muito trabalho. E vamos ver, agora até dia 25 de novembro vai ser muito trabalho, com certeza. Nosso Eric Castelheiro desejou boa sorte a você nessa cobertura, porque é uma cobertura árdua pela representatividade do Corinthians. Estamos, então, aqui no debate para os candidatos à presidência do Corinthians. As eleições do dia 25 de novembro, o associado vai escolher. Neste bloco, estamos com os jornalistas convidados perguntando para os candidatos. O Yuri já fez a primeira pergunta dele, foi para o Augusto Melo, é isso? Agora você pergunta, então, para o candidato André Negão. Você tem 30 segundos, a partir de agora, para fazer a sua pergunta, Yuri. Perfeito. Candidato André Luiz, se a gente for pegar a gestão do Ilho, especialmente no começo do mandato, enfim, a gente vê como ele busca muito contratações de jogadores sem contrato ou por empréstimo, sob o discurso da austeridade financeira. Eu gostaria de saber se você vai manter essa mesma linha, especialmente em relação à grande dívida que o Corinthians tem, a austeridade financeira que a renovação e transparência prega, se você vai seguir essa linha ou se você está disposto a abrir os cofres para fazer o Corinthians um time mais competitivo em 2024. O candidato André Negão tem 1,30 para a resposta da pergunta do jornalista do site gazetasportiva.com, Yuri Medeiros. Yuri, obrigado pela pergunta. Eu acho que agora a gente vai poder ilustrar aqui tudo o que a gente pensa sobre o futebol. Eu já tinha falado em algum momento aqui que a gente pretende contratar um executivo de mercado, que a gente pretende manter o mano na parte técnica, que a gente vai respeitar tudo o que a comissão técnica pedir. Eu acho que quem decide quem são os jogadores que a gente vai contratar ou deixar de contratar é exatamente esse executivo juntamente com a comissão técnica. Então, nós vamos fazer só o gerenciamento de tudo isso. A gente vai ser o presidente do clube. Então, nós vamos sentar com a delegação, sentar com as pessoas que forem responsáveis pelo departamento de futebol e essas pessoas é que vão dar diretriz dos atletas que a gente precisa contratar. Então, nós vamos contratar jogadores pontuais com bastante critério, que seja jogador que venha a preço de mercado, para que a gente possa montar um time equilibrado, para que a gente possa voltar a ter o nosso ciclo virtuoso. Então, vão ser contratões pontuais, mas essas contratações vão ser feitas somente pela comissão técnica e por esse executivo que nós vamos contratar de mercado. Muito bem. Dentro do tempo, a resposta é do candidato André Negão. Agora, o candidato Augusto Melo tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato André. Pois não, Augusto? Eu queria falar que um time de futebol não se faz só com dinheiro, Yuri. Um time de futebol se faz com gestão, principalmente, com um bom scout, coisa que o clube não tem já há algum tempo, que essa gestão vem contratando jogadores por indicações, por parcerias, diferente da gente, que queremos, sim, sentar com a nossa comissão técnica, dali fazer um trabalho em termos de scout. O Corinthians, e hoje existe uma verba para esse tipo de contratação, com certeza vamos usar muito bem essa verba, sem que sejam grandes salários, sem que sejam jogadores de uma certa idade, para que não tenha esse retorno. Nós investiremos, sim, em jogadores, numa reformulação total do nosso time de futebol, com jogadores também um pouco mais novos, para que eles possam nos trazer receita futuramente. Aí, candidato André Negão, sobre essa resposta tem 45 segundos de tréplica do que respondeu o candidato Augusto Mello. A gente percebe o verdadeiro despreparo do candidato Augusto Mello. Gente, não existe uma verba para a contratação. Todo o dinheiro arrecadado do Corinthians é para a formação do time de futebol. É o nosso carro-chefe, é o futebol. Então, não existe uma verba. Existe a necessidade, aquilo que for necessidade para ser feito para o time de futebol, dentro dos critérios que a gente não consiga aumentar as dívidas, a gente vai fazer. A prioridade do nosso mandato é o time de futebol. Para a gente voltar a ter receita, voltar a ter licenciamento, melhorar os nossos licenciamentos, melhorar o nosso fiel torcedor. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer um time competitivo. Aí, portanto, a resposta então, a réplica, melhor, a tréplica do André Negão daquilo que falou o candidato Augusto Mello. O Marco Belo já está posicionado. Tem o Marco Belo e o Sereto para as duas últimas perguntas dos jornalistas convidados. Você está acompanhando o debate dos presidenciáveis do Corinthians. Augusto Mello e André Negão, dia 25 de novembro. Eleição e o associado vai escolher. Belo, a sua pergunta agora é para o Augusto Mello. Pois não? Exatamente. Você sabe muito bem, Garrafa, que às vezes a gente tem uma pergunta, mas tem que mudar na hora, né? Sim. E o Augusto acabou de falar em reformulação total no elenco. Então, em cima dessa expressão que você utilizou, Augusto, esses jogadores mais experientes que estão no time hoje e que têm contrato terminando agora, vão todos sair? Jornalista é jornalista. Repórter é repórter. Por isso que o Belo foi convidado. Augusto Mello tem 1,30 para a sua resposta. Só vou voltar um pouquinho, mostra o despreparo do candidato quando ele fala que não tem verba para contratar o jogador. Por isso que eles se enfiaram nessa dívida toda, justamente por isso. Porque eles contratam o jogador aleatoriamente, pagam altos salários, por isso que estamos nessa dificuldade. Eu acho que ele é muito mal informado para quem quer ser presidente, porque, primeiro, você tem um balanço, você tem uma receita. Dentro dessa receita, você tem um valor destinado para o futebol. Então, ele está super mal informado e despreparado para esse tipo de coisa. Por isso que nós estamos nessa dívida monstruosa do Corinthians, no qual essa equipe, essa gestão, está fazendo a gente passar por isso. Belo, nós vamos esperar chegar até o final do campeonato. O que o Corinthians precisa, o que o torcedor necessita, o que a gente precisa voltar a ser protagonista. O Corinthians realmente precisa de uma reformulação. Nós vamos fazer essa reformulação, mas vamos esperar acabar o campeonato, ver a performance desses jogadores. Mas posso te adiantar que o Corinthians terá uma reformulação total, não só em atleta, como em toda essa diretoria, que o Corinthians precisa sair dessa situação. Aí, agora, o candidato André Negão. Estamos no debate dos presenciáveis do Corinthians. O André Negão tem 45 segundos para comentar a resposta do Augusto Melo, do candidato Augusto Melo, a pergunta feita pelo Marco Belo. Pois não, candidato André? Tempo para você. O candidato, mais uma vez, ele se perde no raciocínio e ele fala uma coisa que eu tentei falar o seguinte para ele, para todos que estão nos ouvindo. Nós temos um orçamento que é feito por cada departamento. Só que o orçamento do futebol profissional, de vez em quando, você precisa alterá-lo. Quando você vai fazer essas mudanças, você pede autorização para o Conselho, você pede autorização para o Código e você também remete para o Conselho Fiscal. Então, é todo um aparato que existe e que realmente é que faz a coordenação do clube. Então, são os órgãos que fiscalizam o clube que você vai pedir autorização para você, de repente, sair um pouquinho fora do orçamento. Tempo esgotado. O candidato Augusto Melo tem 45 segundos para a tréplica. Mostra, mais uma vez, o despreparo do candidato mesmo, porque eles nunca perguntaram para o CORE nem para o Conselho Deliberativo. O CORE é um Conselho de Orientação que nós vamos trazer essa responsabilidade de volta tanto para o Conselho Deliberativo como para o CORE, que é o Conselho de Orientação. Isso mostra o despreparo dele porque teve uma venda há pouco tempo agora do Pedro, que é um garoto revelação, que, aliás, nós jogamos fora todas essas revelações maravilhosas que aconteceu, que, inclusive, para fazer essa receita rápida, essa receita que eles querem colocar no balanço agora como um superávit, como a maior receita da história do Corinthians. Isso mostra o despreparo dele porque o Pedro foi vendido por um preço abaixo justamente por isso, para não precisar passar pelo CORE. E é isso que nós vamos fazer na nossa gestão, dividir responsabilidades tanto com o Conselho de Orientação, que é o CORE, como com o Conselho... Tempo esgotado, vocês estão percebendo que o candidato, os candidatos estão falando com você, que vai votar, e com você, corintiano, diretamente para você. E o jornalista Carlos Sereto vem para a última rodada dos jornalistas convidados. Ele perguntou inicialmente para o Augusto Melo, agora a pergunta do Sereto, do meu parceiro Sereto, que eu tenho o maior respeito, vai perguntar ao candidato André Negão. Pois não, Sereto? E também com muito respeito, eu pergunto ao candidato André Luiz, o Augusto Melo já falou sobre a fonte de renda dele. Eu gostaria que o senhor respondesse a respeito da tua fonte de renda, e em nome da transparência, a tua chapa, a renovação e transparência, é sabido que o senhor foi banqueiro do jogo do bicho. Pouca gente fala sobre isso, poucas pessoas falam sobre isso. Não pega mal alguém que tenha trabalhado com contravenção ser presidente do Corinthians, ou ser candidato à presidência do Corinthians? André Negão, candidato, tem um minuto e meio para a resposta da pergunta do jornalista Carlos Sereto. Sereto, hoje eu mexo na área de construção civil. Realmente, eu, nos anos 80, num período difícil, que eu estava passando necessidade, eu fui apontador de jogo. Foi um período curto, onde eu consegui manter, trazer alimento para a minha família, mas tudo isso já é passado. Hoje em dia, a gente já está há muitos anos na área de construção civil, então, eu não vejo problema nenhum. Mas eu quero dizer aqui, que eu, além disso, porque tem algumas coisas que as pessoas falam e eles não sabem, eu fui investigado, Sereto, durante seis anos pela Polícia Federal, tanto eu quanto minha família. Eu recebi um atestado de idoneidade, foi isso que eu recebi. Porque durante esses seis anos que eu fui investigado, eu fui investigado sobre tudo que você possa imaginar, tudo. Então, eu venho hoje aqui com um atestado de idoneidade. Não tenho nada que possa manchar a minha carreira como futuro presidente do Corinthians. Nada, nada pode manchar. Eu sou ficha limpa. Então, quem é ficha limpa, eu fui candidato a vereador. Então, se eu fui candidato a vereador, eu posso ser candidato a presidente do Corinthians e posso ser candidato àquilo que eu achar que for necessário, porque eu sou ficha limpa. Aí a resposta do candidato André Negão. É agora, então, o diretor, porque eu peço desculpas aqui ao candidato Augusto Mello. Ficamos devendo uma réplica para ele de 45 segundos. Então, nesse seu comentário, que você teria 45 segundos, a gente devolve mais 45 segundos, você tem um minuto e meio para responder ao candidato André Negão. Graças a Deus eu nunca fui investigado, nem por Ministério Público, nem por órgão nenhum da Justiça, nunca tive problema nesse sentido. Como eu falei lá atrás, foi uma ação tributária que não era minha, mas paguei. Eu, minhas coisas, eu encaro de frente e pago. Eu, quando passei necessidade, fui engraxar sapato, fui vender sorvete. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida confortável. Então, nunca fui investigado e tenho minha vida limpa, graças a Deus. Está aí a minha ficha limpa, escrita. Aliás, novamente, eles tentaram dar um golpe no final de novembro, como eles sempre fazem, mudança de estatuto. Estão tentando novamente. Nós, com remissão, ficha limpa, tudo certinho. Estão indo atrás de desembargadores, de promotores, tentando reverter essa situação. Por isso que eu digo, golpe aqui não. Se eles quiserem ganhar da gente, eles vão ganhar nas urnas. Sem problema com ganhar a eleição passada, muito raspando, sem o Augusto ser conhecido. Mas, dessa vez, não vai ter golpe, porque se tiver que ganhar da gente, vai ganhar na urna. Aí, portanto, a resposta... Você tem mais 30 segundos, candidato. Pode utilizar o seu tempo. Então, eu gostaria aqui, já lançar agora, diferente do candidato, Garrafa, para os corintianos, entre no nosso site, Augusto Mello Oficial, TikTok, Instagram. Diferente do candidato, que até agora não fez o planejamento dele, disse que ainda não sentou, não viu. Nós temos aqui, ó, nosso planejamento. Entra agora no QR Code. Tem um QR Code lá, que você vai saber de todo o nosso planejamento. E uma coisa inédita, os 100 primeiros dias de governança do presidente. Para você, cada mês, você poder cobrar o presidente aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Entre lá no QR Code, Augusto Mello Oficial, nas nossas redes sociais. Você vai ver o que é um planejamento para um clube do tamanho do Corinthians. Tá certo. Então, agora, nós vamos dar uma pausa. É o momento dos... Ah, perfeito. É isso. Então, tá certo. Diretor, já ia pulando aqui. Não, não vamos comer, não. Tem 45 segundos. Perdão. O André Negão tem 45 de tréplica, ao que disse o candidato Augusto Mello. Pois não, André? Bom, candidato, você deve estar em outro país. Primeiro dia que nós lançamos a nossa candidatura para presidente do clube, nós já fizemos um site que era alopresidente.com.br. Você vai lá, você vai ver todas essas conversas que nós estamos aqui. Você vai ver uma riqueza de áudio que a gente colocou lá para vocês terem uma noção de tudo que está acontecendo, de como é que age o candidato. E, então, todas as nossas propostas já estão lá há mais de três meses. Três meses. Então, agora o candidato vem aqui e mostra... Tempo esgotado, tempo esgotado. Obrigado, candidato André Negão. Você que está acompanhando em casa, né? Hashtag Mesa Redonda. Como é que está o comportamento, a avaliação dos candidatos? Vamos mostrar esse bastidor aqui, ó. Vai chegando todas as equipes, estão liberadas as equipes, os assessores. Só para você perceber, pode mostrar aqui, ó. Quer ver como é que vai ser agora? Só para vocês fiquem à vontade ali, a gente está aqui conversando com vocês. Olha, Rafael, só para avisar que nós estamos ao vivo também pelo YouTube, né? YouTube.com.br Mesa Redonda, com mais de 22 mil pessoas simultâneas assistindo o nosso programa, repercutindo, muitos comentários acontecendo lá. E também no Twitter, onde nós estamos em diversas posições aí nos assuntos mais comentados do Brasil, né? Então, muito obrigada aí por você que está assistindo o programa. É um programa que é uma prestação pública para uma grande nação, como a nação corintiana. Então, muito importante ter a sua participação também nas redes sociais, hashtag Mesa Redonda. Hashtag Mesa Redonda. Eu tenho um recado importante, mas gostaria que mostrasse como é que as equipes estão trabalhando com os candidatos, né? Realmente abastecendo os candidatos com informação. Está aqui o André Negão, Augusto Melo, os seus assessores, conforme combinamos com as equipes antes da preparação desse debate. Então, você que está hoje, data FIFA, o que está acontecendo no Mesa Redonda? Não, você está chegando agora? Debate dos candidatos à presidência do Corinthians. Eleição no dia 25 de novembro. O associado é quem vai escolher e os candidatos estão aqui nos nossos estúdios debatendo. Falta ainda mais uma rodada de perguntas da nossa equipe, considerações finais, hashtag Mesa Redonda. E eu tenho um recado muito importante para você, atleta de final de semana, que está sofrendo com alguma lesão. Na cirúrgica CINET, a mais conceituada e completa cirúrgica de São Paulo, você encontra a linha completa de ortopédicos da marca Mercur. Marca Mercur é referência em reabilitação no Brasil. Agora, dê uma olhada nessas duas linhas que o pessoal da CINET, Alomário, Alomário da CINET, tem para você. Veja só, VT. Claro, a grande jogada sempre é a CINET. Inclusive, bateu, tomou aquela pancada no futebol, em qualquer esporte. Olha que bacana esses dois produtos aqui, com uma super tecnologia. Compressão Elástica, tecnologia NIT. É uma compressão direcionada, absorção de umidade e secagem rápida para mais conforto. E essa outra linha é a linha de termocompressão. Ela tem a tecnologia de dois tecidos. É duplo tecido, que aí vai trazer também a parte térmica e vai aliviar ali aquele suor que incomoda no joelho e muito mais para você aproveitar num super preço. Alivia a dor na região lesionada com muito conforto. Quer saber mais? Tem serviços na CINET também. Olha só que bacana, tem podologia, massagem modeladora e também terapêutica, serviços de estética facial, corporal e pilates e muitos outros serviços para você aproveitar na CINET, sempre com aquela qualidade de atendimento. Gostou? Então consulte a mais próxima de você, que com certeza vai ser muito bem atendido. Volta para o estúdio, a grande jogada. Claro que é sempre CINET. Volta aí, um abraço a todos. Valeu Adilson, valeu Adilson. A Mercur é uma marca brasileira que desenvolve seus produtos com alta qualidade, tecnologia e você sabe, sustentabilidade nos processos, garantindo os melhores produtos. E a linha completa você encontra, sabe onde? Lá na CINET. A CINET, meu amigo, minha amiga, tem 11 lojas aqui em São Paulo. Eu disse 11 lojas aqui em São Paulo. E também atende pelo WhatsApp ou pelo site que estão aqui na tela. Um abração ao Brian, lá da Mercur. Está maluco com o debate dos candidatos, falando comigo durante toda a semana. Como é que vai ser? Está aí o debate para você, para toda a família corintiana. Um abraço ao Mário, ao Andrés também lá da CINET. Todo mundo acompanhando o debate. Bom, agora nós vamos para a segunda rodada de perguntas da nossa equipe. E a dinâmica segue a mesma. 30 segundos, atenção nosso time, 30 segundos para a pergunta. Um minuto e meio para a resposta do candidato, 45 segundos para o comentário do adversário e 40 segundos para a réplica. Como o Paulo Sérgio começou perguntando para o André Negão, agora o Paulo Sérgio obrigatoriamente faz a pergunta ao candidato Augusto Melo. Paulinho, você como jogador que marcou história dentro do clube, eleição, ela mexe com o departamento de futebol. Qual jogador, ele acompanha muito esse quadro político ou a boleirada fica mais focada no dentro de campo? Ou influencia, Paulinho? Você quer que eu mostre para você o meu celular aqui agora? Ah, é? O WhatsApp não para aqui, velho. A boleirada está tudo mandando mensagem aqui. Está certo, então guarde aí e faça a sua pergunta, Paulo. Na realidade, a gente, ouvindo e se fala muito hoje em gestão profissional, né? Então, Augusto, na atual gestão a dívida do clube deixou de crescer e a receita aumentou. Mas a dívida não foi reduzida como se imaginava. Por quê? E uma outra coisa aqui. E o que o senhor, se eleito, pretende fazer para reduzir a dívida total do Corinthians? E, afinal de contas, qual é o tamanho real dessa dívida? Aí, portanto, a pergunta do Paulo Sérgio. Agora, o candidato... Paulo, eu acho que nem o candidato deles sabe qual o valor real da dívida. Nós não sabemos qual o valor real da dívida. Nós sabemos, sim, que assim que assumirmos, nós vamos ter grande surpresa. É aquilo que eu falei, em termos de receita, que eles estão falando que vai bater o recorde, mas o recorde deles é dentro desse sentido. Colocaram toda a receita de venda de atletas até parcelado. Uma empresa agora que estão falando que vão anunciar com mais de 100 milhões, mas que também vai ser parcelado, eles estão colocando tudo dentro de uma receita só para justificar esse recorde de receita. Mas que no final, vocês vão ver, vai ter um déficit, que é o que eles já anunciaram também, de quase 60 milhões. Ou seja, eles assumiram o clube com 911 milhões, com mais de 200 milhões de venda de atletas, pífia, que o que nós tínhamos de melhor realmente para diminuir nossa receita, eles acabaram aumentando. Então, é isso também que nós queremos entender. E esse tipo de... O que eles fazem é uma renegociação de dívida, cada vez pior. Arena, por exemplo. Nós devíamos 550 milhões da Arena, e hoje devemos 700 milhões da Arena, tudo em termos de renegociações, péssimas renegociações. que a gente sabe também que tem alguns fundos de garantia atrasados. Agora, receita, eles não estão conseguindo equacionar. Diferente, nós vamos entrar no mercado pesado, com marketing agressivo, para que a gente possa trazer. Por quê? Esse grupo que está aí há 16 anos, eles já estão queimados no mercado, eles não têm mais condições de buscar receitas pontuais. A receita deles sempre é final de campeonato, venda de jogadores. Diferente, nós queremos montar um planejamento... Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Obrigado, candidato Augusto Melo. Agora, o candidato André Negão tem 45 segundos, né? Para comentar a resposta do candidato Augusto Melo. Bom, o valor da dívida, ele está dizendo que ele não sabe o valor da dívida, isso é uma tristeza, né? O que nós temos hoje, o que nós temos que falar aqui, é o patrimônio que nós construímos ao longo desse tempo todo. Nossa Arena hoje vale 2 bilhão. Nós temos os dois CT e o Parque São Jorge, que vale mais 1 bilhão. E a marca Corinthians, que é uma coisa assim que não tem como se mensurar quanto vale. Agora, hoje, a nossa dívida, ela está equacionada. O que ele está falando, ele realmente não sabe de nada, porque ele não foi pesquisar para saber. porque se você quer vir aqui e discutir o valor da dívida, você tem que saber, você tem que procurar saber qual é o valor da dívida. Descontado. Agora, o candidato Augusto Melo tem de réplica 4, 45 segundos também. De novo, ele tenta me... Mas, enfim, nós estamos aqui para o bem do Corinthians, queremos projetos para o Corinthians. faremos, sim. Como eu disse, teremos um marketing agressivo para que a gente possa reduzir isso. A Arena, ele fala que vale 2 bilhões. Eu gostaria de saber onde ele teve essa avaliação. Vamos vendê-la, então, construir uma pela menos da metade desse preço, no qual eles deixaram chegar a esse valor. 1 bilhão e 700, que é o que vai custar a nossa Arena no final dessa negociação péssima, que nós, assim que ganharmos, nós vamos sentar para renegociar isso, conversar. Porque, eu gostaria de saber, 2 bilhões, que ótimo, é uma Arena moderna, mas que deixa muito a desejar em termos de lugares populares, Arena coberta, enfim. Mais uma vez, eles sangram o nosso torcedor, mais uma vez, eles desprezam o nosso torcedor, que é isso que nós vamos fazer, resgatar. Tempo esgotado. Obrigado, candidato Augusto Melo. Agora, a vez do jornalista setorista aqui da nossa TV Gazeta, comentarista do Mesa Redonda, o Tiago Salazar. Redes sociais bombando aí a sua... Aliás, o Salazar, é um dos jornalistas mais seguidos pela torcida corintiana, pelas suas informações, parabéns pelo trabalho. Está bombando a rede social aí, Salazar? Garrafa, está bombando, e é o seguinte aqui, a Gazeta está nos Trend Topics, como disse a Michele, e nesse momento, em primeiro lugar nos Trend Topics, por causa do nosso debate, como a gente afirmou aqui no começo do programa, momento histórico. Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade. Essa pergunta, você fez pergunta para o Augusto, e agora faz para o André Negão. Agora para o André. O bom é que eles acabaram entrando no assunto da pergunta, agora é sobre a Neoquímica Arena. André, o atual acordo com a Caixa Econômica Federal, no atual acordo, o Corinthians tem de pagar, só de juros, só esse ano, cerca de 80 milhões de reais. Para muitos especialistas, esse é um acordo danoso, inviável, quase que impagável, a longo prazo. Eu te pergunto, se você, se eleito, pretende renegociar, e de que maneira você pretende fazer isso? O candidato André Negão agora tem um minuto e meio para responder o jornalista Tiago Salazar. Pois não, André? Bom, Tiago, Arena, hoje nós devemos 770 milhões. Realmente, nós estamos pagando a dívida dos juros. Por quê? Porque os juros hoje, ele está na casa de 13,75. 13,50 hoje, eu acho que está. Então, isso realmente encareceu os juros e você, quando encarece os juros, por causa da Selic e etc, você acaba pagando um valor mais alto de juros. Mas desses 670, 400 milhões já é do Nemerais. E você tem, e a dívida nossa hoje, então, da Arena, é 270 milhões e está, hoje nós temos uma receita anual da Arena de 100 milhões, então, é uma dívida que está equacionada. Então, a gente tem certeza que a gente vai conseguir administrar essa dívida, que a gente vai pagar e daqui, a longo, a bem curto prazo, aí, talvez, a gente já tenha a nossa Arena para que a gente possa, de repente, trazer todo esse recurso que a gente tem hoje, que pagar de juros e transformar em despesa, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso time de futebol. Tá certo. Tá, importante a resposta do candidato André Negão. Agora, o candidato Augusto Melo tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato André. Pois não, Melo? Entra naquele sistema que eu falei da péssima negociação de 550 para 700 milhões e é onde eles ficaram praticamente todos esses anos arrecadando e não pagou nada. Por isso que hoje a gente tem esse déficit enorme da Arena, coisa que nós queremos modificar, trazer a Arena para o povo, que eles desprezaram o povo corintiano, eletizaram muito o nosso Corinthians. Nós queremos popularizar mais a nossa Arena, a Arena lotada, para que a gente possa buscar receita do CNPJ, não do CPF, sangrar o nosso torcedor cada vez mais. Nós queremos sim lugares populares na Arena, que são os primeiros lugares a ser vendidos, que é isso que eles desprezam também no sentido de lotação. Com isso nós criamos grandes receitas para poder equacionar essa dívida da Arena. Tá certo. O candidato André Negão que respondeu, o candidato comentou Augusto Melo, você tem mais 45 segundos como réplica. Eu, estamos analisando a melhor forma de de melhorar a vinda do torcedor mais simples. A gente já está com um projeto que a gente vai desenvolver, mas que a gente precisa de alguma forma conversar com os administradores da Arena para que eles possam nos dizer aonde a gente pode alocar esses torcedores. Nós vamos fazer uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e com o Governo do Estado para pegar todas aquelas famílias que são do Cade Único, que estão ligadas ao Cade Único, para que a gente pegue uma quantidade de ingresso e comece a fazer um trabalho de aproximação de todas essas pessoas. Tempo esgotado, o candidato André Negão. Agora é a vez do Miller. O Miller, que obviamente tem uma identidade com o São Paulo, impossível, né? Pela sua história no clube, já jogou pelo Palmeiras, mas vestiu a camisa do Corinthians também e é o nosso comentarista aqui e ele tem pergunta. Na primeira parte você perguntou para o candidato... André Negão. Agora você pergunta para o candidato Augusto Melo Miller. Você tem 30 segundos. Eu vou na sequência da pergunta do meu parceiro Sereto, que foi muito bem na sua pergunta, né? E serve para o André também essa pergunta, porque o que o torcedor quer saber, Augusto, é a realidade dos fatos presente. O Renato Augusto é o craque do time, todo mundo sabe disso, só que tem que fazer um esquema para ele jogar, porque ele é diferente, com um jogador diferente. E você falou de renovação, de rejuvenescer o time para o ano que vem, caso você seja candidato. O que você vai fazer com o Renato Augusto? Você vai renovar com o Renato Augusto ou você vai dispensá-lo, já que você vai renovar e vai rejuvenescer o elenco sendo candidato? Aí a pergunta do Miller, é meu amigo, agora o Augusto vai ter 1,30 para a resposta, o candidato Augusto, e depois o André Negão, aí também no comentário pode falar sobre o tema se assim desejar. Então a resposta é de 1,30 para o candidato Augusto Mello. Pois não, Mello? Boa pergunta, Miller. E fiquei feliz com a resposta do candidato quando ele fala que vai trazer, vai ter ingressos populares, porque ele está pegando a nossa fala, já que ele não tem planejamento. Isso ele declarou ontem, Está aí em todas as redes sociais no qual ele declarou que ainda vai sentar para montar um planejamento. Mas já vi que ele pegou um pedaço do meu planejamento, que são mil ingressos para as crianças carentes, mil e quinhentos ingressos cadastrados dentro da nossa arena para que a gente traga o povo de volta para dentro da nossa arena, para que a gente traga o Corinthians de volta para o corintiano. Com certeza, Miller. Quando eu falo de reformulação, mas a gente sabe, você ex-jogador, você sabe que a gente sempre precisa de jogadores experientes ali para que a gente possa ter essa mescla. Por isso que eu falo que um time de futebol não se faz só com fortunas, com dinheiro, se faz com planejamento. Teremos, sim, dois, três jogadores experientes, não contrataria jogadores acima de 30 anos para compor equipe, mas com certeza teremos esses jogadores experientes dentro do campo para que ele consiga administrar, que é o que a gente fala na nossa linguagem, matar a bola no peito e resolver a situação. Renato Augusto é um craque, é um excelente jogador, vem numa performance maravilhosa, mas não consegue jogar todos os jogos assim como é exigido. Criaremos um sistema especial para ele, com certeza, assim que ganharmos a eleição, vamos sentar com o Renato Augusto, tenho todo o interesse de renovar com ele, porque é um craque, é um dos melhores meias do país hoje e tenho certeza com essa reformulação Renato Augusto se encaixaria perfeitamente e daria essa tranquilidade para essa molecada que vai estar subindo para esses outros jogadores que vão estar chegando, ele como já... Tempo esgotado, candidato, obrigado. O Miller levantou um tema palpitante no nosso debate, o Augusto Melo respondeu, agora o candidato André Negão comenta a resposta do Augusto Melo. Aparece que ele não renovou ainda o Corinthians, né? Ele não renovou ainda, então é estranho isso. O André acaba em dezembro. O André vai, então a situação é essa daí, não renovou, acaba em dezembro, por isso da pergunta do Miller, o candidato Augusto Melo respondeu em 1h30, o André Negão tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato. Bom, torcedores do Corinthians, sócios do Corinthians, é muito importante, o Renato Augusto é um jogador muito importante, mas a gente entende e tem a consciência de que quem vai determinar, quem vai renovar os contratos e com quem ele quer contar é o treinador e sua comissão técnica. Então, nós que somos dirigentes não temos a obrigação de, neste momento, falar se vamos renovar ou não. Quem vai dar a palavra final, quem vai dizer, todos aqueles jogadores que querem renovar, lógico que para nós, que somos torcedor, pela toda a história do Renato Augusto, a gente gostaria que ele permanecesse no clube, mas isso é uma... Tempo esgotado, tempo esgotado, candidato, tempo esgotado, candidato, agora o Augusto Melo tem mais 45 segundos para a réplica, até do que disse o candidato André Negão. Pois não, tempo para você, Melo. Não tem dúvida que o Renato Augusto hoje é um dos melhores meias do país, Garrafa, não tenho dúvida disso. Eu acho que essa história, isso já mostra a falta de planejamento deles, porque o Renato Augusto já pode assinar qualquer clube, pode ir embora de qualquer forma, eu duvido que esse treinador atual ou qualquer outro treinador não queira trabalhar com um jogador como o Renato Augusto, um jogador que tem todas as qualidades, tem o espírito do corintiano, tem a raça também que você vê às vezes um meia criativo dando o carrinho que é o que ele faz, então não tenho dúvida, eu como presidente com certeza indicaria, mesmo tendo o treinador que vai montar essa equipe, mas com certeza o treinador, eu duvido que tenha um treinador que não queira trabalhar com o Renato Augusto, isso já mostra a falta de planejamento deles, que esse atual gestão já deveria estar conversando, porque nós podemos perder o Renato Augusto a qualquer momento. E você em casa ficou satisfeito com a resposta dos candidatos? Interaja, hashtag Mesa Redonda, vá respondendo aqui, hashtag Mesa Redonda sobre Renato Augusto e sobre tudo que você está observando aqui no nosso debate. Agora, para que a gente encerre essa última rodada nesse bloco onde o time do Mesa Redonda pergunta, Michele Janela, lá na abertura, Michele, a sua pergunta foi para? Foi para o Augusto Mela. Agora você pergunta para o candidato André Negão. É isso? É isso. Então você tem 30 segundos, Michele. Para você, 33. Olha só, candidato, nove jogadores do atual elenco do Corinthians têm contrato apenas até o fim deste ano. Então, o senhor pretende renovar o vínculo de algum deles e esses jogadores são Gil, Fábio Santos, Maicon, Cantígio, Paulinho, Juliano, Juan Oliveira, Bruno Mendes e o Renato Augusto que o senhor já falou, né? Tempo para o candidato André Negão. Tem um minuto e trinta para a resposta. Pois não, candidato? Michele, como eu já havia comentado anteriormente, para a gente, a gente quer contar com todos aqueles jogadores que a comissão técnica decidir. Eu acho que é muito prematuro para um candidato a presidente do clube, eu não sou presidente do clube nesse momento, quem tem a decisão de renovar o contrato e tem e pode fazer isso é o presidente atual do clube, porque o mandato dele vai até 1º de janeiro. Então, quem teria que renovar o contrato do jogador agora seria o treinador. O treinador e o presidente do clube atual. Então, nesse momento, fica difícil para mim, como candidato a presidente do clube, opinar numa situação dessa. primeiro, você precisa ganhar a eleição, a partir do momento que você ganha a eleição, aí você senta com toda a comissão técnica, você vê as pessoas que você vai trazer para ajudar no futebol, para trabalhar no futebol, para que aí você comece a fazer a sua programação para o ano seguinte. Então, até dia 30 de dezembro, o presidente do clube é o atual dirigente que é o do 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 Willio Monteiro Alves. Então, não tem como eu, de repente, ir lá e dizer, olha, você vai renovar o contrato desse ou daquele ou daquele outro. Então, temos que aguardar, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho agora com a contratação do Mano, o Mano é experiente. Tempo esgotado, o candidato, o candidato Augusto Melo tem 45 segundos para comentar a resposta. Bom, nós não falamos aqui que nós temos que renovar o contrato do Renato Augusto, nós falamos que falta planejamento para essa gestão que está aí, porque é ela que tem que renovar o contrato do Renato Augusto. E para quem sabe, entende de futebol, com certeza, já deveria estar conversando, já deveria ter alguma proposta na mesa para que o Renato Augusto fique lá. Aliás, é muito boa essa pergunta no sentido de reformulação, Michele, porque eles tentam nos acusar no clube, tentam manchar nossa imagem que nós vamos mandar todos os funcionários embora. Tudo isso é já para fazer uma pressão para jogar, inclusive, os funcionários contra nós. Ao contrário, esses funcionários que não têm estrutura para trabalhar lá, nós daremos todo o respaldo, toda a estrutura para eles trabalhar. O que nós vamos reformular, sim. O que o Corinthians precisa de reformulação, sim. É uma diretoria falha que nós vamos trocar, botar pessoas técnicas e vamos estar montando... Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Agora, o candidato André Negão tem mais 45 segundos para a réplica do que disse o candidato Augusto Melo. André, tempo. Vocês viram que ele seguiu aquilo que eu falei, né? Até então, ele não sabia o que ele estava falando. Quando eu falei que quem tinha a condição de renovar o contrato do Augusto, do Renato Augusto, era o presidente, o presidente atual do clube, ele pegou e mudou o caminho que ele estava fazendo e veio seguir o caminho que é o caminho correto, né? Que é aquele caminho de quando você... Se eu sou presidente, eu tenho até dezembro para administrar o clube. Então, quem tem todas as obrigações e quem vai responder por tudo que aconteceu nesses três anos é o presidente atual. Então, seria irresponsável da minha parte eu chegar lá e dizer, nós vamos renovar esse ou nós vamos renovar aquele. Então, vamos esperar, vamos ganhar a eleição. Tempo esgotado. O candidato André Negão, obrigado. Bom, é isso. Estamos quase encerrando este debate, mas não sem antes ouvir as considerações finais dos candidatos, é, considerações finais. E a ordem será, mais uma vez, definida por sorteio. como foi acordado com as assessorias dos candidatos. Michele Janela, sua vez, sorteio. São dez bolinhas, cinco com cada candidato. É isso, a Michele fazendo sorteio, não é, Mi? Atenção. Michele criando suspense. Vamos lá. Começamos pelo candidato, André Negão. André Negão. Então, André Negão tem um minuto a partir de agora, André, para as suas... Um minuto e meio, perdão, um minuto e meio, para as suas considerações finais. André. Torcedor, sócio do Corinthians, você pode ter certeza que nós se preparamos durante todos esses anos. Fizemos um excelente trabalho. Olha, fomos campeão paulista cinco vezes, fomos campeão brasileiro três vezes, fomos campeão do mundo, o segundo campeonato mundial, fomos campeão da Recopa, fomos campeão da Libertadores, fomos campeão da Sul-Americana, e olha, nós vamos trabalhar muito mais daqui para frente ainda. Construímos o CT, construímos os dois CT, construímos arenas, fizemos todas as reformas necessárias para o futebol profissional, fizemos um excelente trabalho para os associados do clube, foi a melhor gestão, eu fui me especializar, eu fui me formar, até hoje, eu estou estudando ainda, estou fazendo gestão financeira, tive que parar agora por causa dos compromissos, mas eu fui fazer gestão máster de futebol, gestão desportiva e de lazer, para que eu pudesse sentar na cadeira e desenvolver um bom trabalho. Vocês podem ter certeza que tudo que for melhor para o nosso clube vai ser feito, nós vamos ter um time de primeira qualidade, nós vamos ter um time que vai trazer de novo as alegrias para o Corinthians, e para toda a nossa torcida, e para todo o público brasileiro. E aí, em cima do tempo, cravado um minuto e meio, considerações finais do candidato André Negão, os mesmos 1,30 que demos ao candidato André Negão estão concedidos a partir de agora ao candidato Augusto Melo. Considerações finais, o momento que os candidatos falam com o eleitor, falam diretamente com a torcida corintiana. Pois não, Melo? Obrigado, Garrafa, obrigado à TV Gazeta, Casper Libro, isso vai ficar para a história, obrigado a todos pela participação, poder falar do Corinthians, agradecer a chapa 85, 88, 82, 83, 77, 55, 30, 90, são chapas qualificadas que vão dar um suporte no nosso Conselho Deliberativo, são chapas de oposição que era o bem do Corinthians, e agradecer agora a chapa 21, é uma chapa de peso que acabou de declarar voto para nós, vai participar com a gente nessa campanha, uma chapa de grupo que tem uma relevância muito grande. Gostaria de falar para o torcedor que nos dê um voto de confiança nessa administração, nós vamos devolver o Corinthians para o povo, o Corinthians pede socorro, o Corinthians não aguenta mais uma gestão desse grupo que está aí há 16 anos, nos dê um voto de confiança, vai lá na nossa rede social, como o candidato falou, compare os dois planejamentos, os dois planos de gestão, compare lá, vai lá sim, vê lá o que ele tem de melhor, e vai lá sim, porque o nosso também, dele já vem já já, então nos dê um voto de confiança, corintiano, nós vamos trazer o Corinthians para o povo, nós vamos voltar a lotar nossa arena com o povo, porque o candidato mesmo disse que quem não tinha BMG, quem não era fiel torcedor, não era corintiano, nós ao contrário, nós vamos devolver o Corinthians para o povo, nos dê um voto de confiança, e nós vamos provar para vocês na administração, aliás, me chamam de aventureiro, venha viver comigo essa aventura, ou vocês querem um filme de terror, ou um filme de aventura, venha nos ajudar, corintiano. Bom tempo esgotado, obrigado, candidato, que legal, que legal, quero agradecer mais uma vez a todos os colaboradores da nossa fundação Casper Libero, que possibilitaram a realização desse debate, muito obrigado também aos nossos colegas convidados, o Marco Belo, o Carlinho Sereto, grande sereto, Yuri Medeiros, que é da casa, obrigado ao candidato André Negão, ao Augusto Melo, muito obrigado, às respectivas equipes e acompanhantes dos candidatos, um agradecimento especial para a nossa Michele Janela e toda a equipe comandada por ela de esportes aqui da TV Gazeta. Cumprimos como manda o figurino Casper Libero, cumprimos o nosso lado jornalístico, trazemos democraticamente os convidados, a presidentes do Corinthians, para conversar com você, torcedor corintiano, com você, eleitor, e assim faremos, se os outros candidatos em supostas eleições de outros clubes, assim quiserem. Assim quiserem. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, na sequência voltamos com o Mesa Redonda, Futebol Debate, muito obrigado, muito obrigado, até aqui, pelo carinho da sua audiência. Eu volto já, segura aí, vai embora não. Vem aí, a grande premiação dos melhores do futebol brasileiro. E o vencedor é... 20º Troféu Mesa Redonda Troféu Mesa Redonda Oferecimento Mega Chute Ganhar até 10 mil reais pode ser mais fácil do que pênalti sem goleiro. Você já conhece o Lelis Fatoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes, e que servem a família toda. A decoração é bem italiana mesmo, o atendimento é ótimo, noites com música ao vivo, é uma delícia. O Lelis fica nos jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reserva-se delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis. No Centro Pulsante de São Paulo, milhares de corações disparam em sincronia, atrás do mesmo objetivo. A Glória. A épica Corrida de São Silvestre convoca apenas os destemidos, e a largada está cada vez mais perto. 15 quilômetros de muita emoção. Corrida de São Silvestre, inscrições abertas no site www.saosilvestre.com.br www.realizaçãogazetaesportiva.com Promoção TV Gazeta A emoção espera por você. Você está sintonizado na Gazeta FM 88,1. Grandes sucessos pra você. Aqui você ouve seus artistas favoritos. Viva o melhor da música com a gente. O que é sucesso também na palma da sua mão. Conecte o melhor da música com a gente. Em qualquer lugar, o melhor da música é na... Gazeta FM. A primeira! Muito mais completo. Muito mais dinâmico. Muito mais atualizado. Gazetaesportiva.com Os principais campeonatos. Reportagens especiais. Placar ao vivo. Enquetes. Conteúdos exclusivos. Entrevistas. Resenhos. Bastidores. Notícias. Minuto a menos. Vídeos. E muito mais. Gazetaesportiva.com Muito além dos 90 minutos. Em meio às desinformações. E ao sensacionalismo. Denúncias de desinformação. As chamadas fake news. O Jornal da Gazeta mantém em foco o seu compromisso com a verdade. Trabalhando e apurando notícias a todo momento para transmitir informação com credibilidade. Jornal da Gazeta. De segunda a sexta. Sete da noite. Que legal. Estamos de volta na área. Ainda tem, claro, já voltando a rodada no meio de semana. Ricardinho, mostra aí. Os candidatos continuam aqui conversando com os jornalistas aqui. Está um burburinho aqui nos bastidores. Mas eu volto com o nosso time porque o Thiago Salazar dá uma rápida passada. Na rodada pós-Data FIFA. Tem seleção brasileira jogando contra o Uruguai na terça-feira. O Neymar, parece que o garotinho lá do Rio de Janeiro falou que andou xingando o presidente da CBF. Porque levou o jogo para Cuiabá. Isso vai dar uma polêmica amanhã no Gazeta Esportiva. Mas Corinthians, campeonato brasileiro. Volta a campo. Corinthians quando, Salazar? Garrafa Maracanã, quinta-feira, nove e meia da noite. Pega o Fluminense do próprio Fernando Diniz da seleção brasileira. Vamos ver. Mais um teste para o Mano. Que antes da data FIFA, em três jogos, não conseguiu nenhuma vitória. Nenhuma vitória do Mano no Corinthians. Paulo Sérgio, o que esperar de Corinthians e Fluminense na próxima quinta-feira, Paulo? Eu já falei para vocês aqui que nesse ano aqui eu não espero nada de Corinthians aí. Não espero nada. Até porque os jogadores são os mesmos. O Salazar aqui, durante a semana, falou que o treinamento é diferente. Eu não. Não, falaram. Falaram para mim. Falaram, mas você não viu. Eu não treino. Eu não treino. Eu não treino. O treinamento é diferente. Os jogadores gostaram do treinamento. Então, eu espero que no jogo contra o Fluminense... O que não tem nada a ver, né? O treino é jogo, é jogo, é jogo. Claro. Então, eu espero que esse Corinthians chegue lá e pelo menos não perca. Dá para estar com otimismo nessa mudança do Corinthians ou é muito pouco tempo para ver algo diferente? Não, eu não estou otimista também. Agora, Renato Augusto, se não renovarem com você, você será bem-vindo no Morumbi. Ih, rapaz! Olha o Miller! Já quer mandar o Rames embora. O Miller colocou fogo no debate. Não, eu não quero mandar ninguém embora. Estou falando que todo bom jogador é bem-vindo no Morumbi. É Lucas, Rames, Renato. Tem espaço para todo mundo? Para bom jogador, sempre tem bom jogador. Miller colocou fogo no debate e quer... GC, Miller colocou fogo no debate e quer levar o Renato Augusto para o São Paulo. O Rames já mal joga. Agora que vai jogar mais mesmo. Por falar em São Paulo, qual é a programação, a agenda do São Paulo, Salazar? O São Paulo pega o Goiás e a Serrinha na quarta-feira, nove e meia da noite também. 2 a 0, Tricolor. É a primeira vitória fora de casa, Miller? Primeira vitória fora de casa, até porque o Tricolor está de veta em poupa, né? Tem que segurar o Renato Augusto, né? Ou libera lá para o São Paulo, Paulinho? É brincadeira, né? Fez o contrato com o treinador até 2025 e não renova com o Renato Augusto. É brincadeira? Tá certo. Salazar, programação, agenda do Palmeiras. Palmeiras, quinta-feira, pega o Galo em casa aqui em São Paulo. Mas quinta-feira, sete horas da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogão. Jogaço. Se a tia Leila deixar, porque ela tem sido mais assunto que o próprio time, Miller. Ué, mas tem que falar para ela que o Palmeiras é muito maior que ela. Paulinho, que confusão a presidente do Palmeiras arrumou, hein? Até a torcida do Palmeiras está na bronca com ela. Cara, eu em algumas partes do que ela falou, eu sou a favor e outras não. Então... Comunicado, falando, né? Criticando. Não, depois que ela criticou, ela falou que no contrato está jogador aposentado, né? Então ela tem que falar isso para o Fluminense, né? Porque lá tem o Felipe Melo, que tem 40 anos. O Marcelo. O Cano tem 35. Marcelo, 35. Ganso, 34. Quer dizer, e aí? Está na final da Libertadores. E aí, como é que faz? E aí, Paulinho, você entende que isso não atrapalha muito o comportamento da presidente em relação ao dentro de campo do Palmeiras? Bom, eu creio que não. Até porque os jogadores já são muito experientes e sabem o que devem fazer. Agora, algumas falas dela em relação à torcida, isso acaba prejudicando o jogador dentro de campo no sentido da torcida enfurecida, da torcida começar a pegar no pé, não apoiar. Ah, então foi mal, foi mal. Tem certas coisas que não precisava ter falado. Salazar, o Santos que está fora da zona do rebaixamento do Marcelo Fernandes depois de três vitórias consecutivas. Agenda. Muito difícil. Quinta-feira, 8 horas da noite, Santos e Red Bull Bregantino. Red Bull Bregantino que está lá na vila. Na topo da tabela, na vila. Dá para vencer lá, Mireiro? Dá. Embalar a quarta vitória? O Marcelo Fernandes arrumou o time. Paulinho? Não, se nós observarmos, ganhou do Vasco, ganhou do Bahia e ganhou do Palmeiras. Por que que não pode ganhar no Red Bull? Dentro de casa, ô jogador. Dentro de casa. Salazar, esse Santos, você que vive também lá na Baixada do Santos, conhece bem o Santos? O clima é outro. O Marcelo Fernandes conseguiu mudar completamente o clima na cidade e dentro do Clube do Santos. A gente falava aqui, é um cara que conhece o clube. Num momento como esse, não adianta mais ir atrás de outro, né, Garrafo? Para a gente encerrar, Mireiro, a sua avaliação rápida do trabalho do Diniz na seleção. Terça-feira, Brasil e Uruguai. É, precisa dar uma volta por cima, né? Até porque na última partida foi uma vergonha, o time jogou nada. Salazar, seleção brasileira, Diniz. Eu concordo, eu acho que assim, já que é o Fernando Diniz, que é o técnico, a seleção brasileira precisa jogar dentro das ideias dele. Porque o que a gente viu foi tudo. Menos aquele futebol do Diniz, de toque de bola. Todo mundo querendo resolver sozinho, né, Paulo? Não, e tem outra coisa. Se o jogador não ser disciplinado durante os 90 minutos, vai perder. Não tem jeito. No segundo tempo era uma outra equipe. É uma equipe que não voltava mais para marcar. E essa equipe do Diniz... O time cansou. O time cansou. E essa equipe do Diniz tem que correr. Tudo com vontade de falar, meus comentários. Tem que correr passado. Estão tudo com vontade de falar, né? Estão fazendo o mesmo em si. Que legal, né, Michel? Acho que a gente está muito feliz. Todo o nosso time, parabéns a você como nossa gerente. O nosso time todo jogou de mãos dadas a Casper Líbero. Cumprimos o que manda o manual da Casper. Jornalismo na essência, na raiz. Recebendo os dois candidatos. Debate em altíssimo nível, né, Michel? E obrigada aí ao time do esporte, que acreditou na ideia. Todo mundo trabalhou muito para que isso acontecesse. Nosso departamento jurídico, muito obrigada. O apoio que tivemos aqui de todos os setores da Fundação Casper Líbero. Porque realmente, presidente do Corinthians, né, é algo que... É grande, gigante. É grande, é algo muito grande, gigante, que mexe muito com todo mundo. E a gente vê pela relevância, pelo tamanho que isso tomou hoje. A gente atingindo aí várias repercussões e sendo retransmitidos por outras grandes plataformas que tem um milhão de seguidores, inclusive, né? Então, muito obrigada aí por todo o apoio de você, telespectador, porque isso a gente faz prestando pra você esse serviço. E na sequência do Mesa Redonda, nós temos Rav Sunny Live Show, às 23 horas. E hoje o Rabino vai ter como convidado o Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil. Bom, você viu. Atenção, recado pro time Gazeta. Se a nossa comandante tá saindo do debate, feliz da vida, nossa segunda-feira será daquilo. Claro! Alegria pura! Alegria pura! Amanhã, às 6 da noite, tem Gazeta Esportiva com o Michel e todo o time Gazeta. Obrigado pelo seu carinho. Amanhã tem mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oferecimento Mega Chute Ganhar até 10 mil reais pode ser mais fácil do que pênalti sem goleiro. Ravissani Live Show. Boa noite a todos. Está no ar mais uma edição da Ravissani Live Show, porém uma edição diferente. Gente, você está acostumado a me escutar falando, sorria com alegria, mas hoje o momento é difícil. Hoje o momento é um momento de dor, por mais de 1.250 mortos até hoje, no dia que estamos gravando esse programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí